Bom, então começamos a gravação. Não todos os participantes consentiram que essa atividade fosse registrada em vídeo, de modo que a gente possa depois partilhá-la com os nossos estudantes do período matutino. Queria agradecer a presença de todos vocês, particularmente do Arthur Assis, nosso colega e amigo aqui da UNB, Sérgio da Mata também, nosso amigo e colega aqui da Federal do Ouro Preto, e um pequeno intróito só, eu havia dito para vocês, não é, Sérgio e Arthur? Nessas últimas quatro semanas a gente leu com os nossos estudantes o prefácio que vocês escreveram ao conceito de história do Rainer Koselleck e também o verbete do próprio Koselleck. E no início a gente via conversado, eu havia conversado com vocês, eventualmente vocês aceitariam participar de uma conversa bastante flexível, bastante informal, sobre o prefácio que vocês escreveram, sobre o próprio verbete, sobre Koselleck, enfim, uma discussão bastante aberta também. Os estudantes também acharam que a ideia era bastante pertinente. E a gente, então, aproveita algo que ordinariamente nós não faríamos, né? Que é exatamente algo que apareceu aí com a pandemia e a gente acaba, enfim, também se valendo dessas possibilidades. Quero agradecer a vocês, então. Eu havia pensado, então, pessoal, conversando com o Arthur e o Sérgio, que eles poderiam fazer uma rápida fala, depois a gente pode começar puxando alguns fios para a nossa conversa. Eles mesmos podem puxar alguns fios para a nossa conversa. Eles poderiam falar um pouquinho sobre a história desse prefácio, a história dessa versão brasileira desse verbete em livro, também um pouco das opções que vocês adotaram para a redação desse prefácio. O Arthur acaba de confessar de maneira um pouco indiscreta que redigiu o prefácio para um outro livro no final de semana. Imagino que esse prefácio que vocês redigiram tenha sido feito num período de tempo um pouco maior. Mas um pouco também sobre as opções que vocês fizeram, né? Fica muito claro que vocês fizeram por uma opção, digamos assim, uma análise mais sociológica do próprio projeto, da história dos conceitos. Quer dizer, um pouco restituindo as trajetórias pessoais, as trajetórias intelectuais, mostrando como há uma certa, digamos assim, filiação intelectual. Todos, de alguma forma, se relacionaram com o Carl Schmitt. Depois vocês tentam, no final, pensar o problema que é essa filiação. Vocês tentam também, digamos assim, apresentar uma hipótese em torno da emergência desse projeto, quer dizer, dessa necessidade, digamos assim, intelectual de se pensar um léxico histórico, né? E eu acho que esse prefácio é muito redondinho, muito certinho, muito bonitinho. E eu pensei um pouco também, então, que vocês falassem um pouco dessa opção. Quer dizer, vocês não fizeram uma análise, digamos assim, mais estrutural, do próprio verbete. Quer dizer, vocês fizeram algumas opções. Eu acho que seria interessante, então, que nós que lemos uma parte desse livro pudéssemos, então, alguns estudantes já leram mais de uma parte desse livro, pudéssemos, então, ter em mente o que é que os orientou naquele momento. Então, passa a palavra. Não sei se o Arthur ou o Sérgio gostaria de iniciar. Quer começar, Arthur? Não, você que me arrastou para o projeto e é culpado, você começa. Tá bom. Olha, primeiro, falar um pouco de como é que aconteceu esse convite. Primeiro, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que é uma das poucas coisas boas, na verdade, da pandemia que a gente, através desse tipo de ferramenta, a gente está em contato de uma maneira como antes nenhum de nós vinha fazendo. Então, salvo em alguma defesa de banca, mas eu acho que esse tipo de contribuição, assim, de trabalho conjunto, muito seguramente vai ficar depois dessa pandemia. Assim a gente espera que essa vacina aí funcione. Mas, enfim, foi uma coisa interessante como é que o convite aconteceu. Num dos eventos aqui de história e historiografia aqui na Federal de Rio Preto, eu nem me lembro mais direito que ano, viu, Marlon? Eu realmente não fiz esse registro, mas o nosso colega, professor lá da Federal do Rio Grande do Sul e presidente da nossa Associação de História e Histografia e Teoria da História, que é o Temístocles. O Temístocles falou da ideia que ele tinha proposto para a editora autêntica, através de uma professora conhecida, que tem um ótimo acesso a essa editora, que traduzíssemos para o português o verbete inteiro, história desse léxico dos conceitos fundamentais organizados pelo Bruner, Kozelek e Koza. E ele comentou isso comigo na ocasião. O Pedro, meu Deus, Pedro lá do Rio de Janeiro, Pedro Caldas. O Pedro Caldas estava, inclusive, próximo nesse momento. E a ideia, inclusive, fosse que nós traduzíssemos. E eu disse, olha, é algo que sozinho é pesado, mas fazendo a dois não vejo problema nenhum. Gostei muito da ideia, óbvio. O Temístocles foi muito sensível, porque ele procurou colegas ali que têm um grau de familiaridade maior com o pensamento histórico alemão. Então, a coisa um pouco saiu do radar. E, nesse meio tempo, o Temístocles foi ainda mais sábio. Ele procurou um colega lá do Rio Grande do Sul, que é o René Gertz. O René é de uma família de descendentes alemães, cresceu num lugarejo lá do Sul em que se falava alemão. Então, é uma pessoa que tem o alemão quase como uma língua materna, junto do português. Algo que eu e o Arthur, o Pedro, não temos. Então, ele já tinha uma grande experiência de tradução. O René já tinha traduzido um volume inteiro de ensaios sobre Max Weber. Aliás, um volume muito bom. Ele já tinha feito a revisão técnica do Economia e Sociedade para a Universidade Brasília. Então, o René realmente era seguramente a pessoa mais indicada para isso. Mas o convite, que eu participasse de alguma maneira, continuou sob a forma de uma revisão técnica, já que o René não é tão ligado ao trabalho do Cozzelli ou da historiografia, da história dos conceitos e tudo mais. Então, é aí que entrou a minha parte. Foi um trabalho muito minucioso. O Arthur vai poder falar de como é que é trabalhoso essa questão da revisão técnica. Por melhor que seja o tradutor, inclusive, quando é um colega da área de história. Mas, quando o trabalho estava para ser concluído, eu tinha sugerido também de a gente fazer uma apresentação. E, na época, me ocorreu de fazer isso com o Arthur. Eu achei que a responsabilidade era grande, que era importante trazer um colega cujo trabalho eu respeito tanto, como é o Arthur, alguém com quem eu tenho uma identidade de ideias muito grande. Então, ele aceitou de imediato, foi muito gentil. E aí a gente meteu uma na massa com uma ideia que foi, como você bem caracterizou, a gente não queria fazer uma introdução convencional no sentido de simplesmente apresentar o texto ou fazer uma interpretação prévia para o leitor. A gente quis fazer algo historiográfico. A gente quis, de certa maneira, fazer algo que depois, essa expressão passou a surgir em outros textos, que seria uma história da história dos conceitos. E, nesse sentido, o Bernardo chegou aí agora há pouco. Me pareceu uma opção interessante, sabe, Marlon? Porque o que a gente percebeu, nos pareceu relativamente óbvio, é que historicizar a história dos conceitos significa empregar um outro tipo de abordagem, um outro approach, que, obviamente, não pode ser o da própria história dos conceitos, simplesmente porque o objeto agora é de outra natureza. Então, as armas, por assim dizer, estavam muito mais próximas do repertório da história das ideias, da história intelectual. Então, nesse sentido, o trabalho com o Arthur foi muito agradável, foi um prazeroso a gente fazer. fizemos ali uma divisão de tarefas e a coisa caminhou bem, ficou um texto, acho que bem orgânico, tanto do ponto de vista de recuperar ali alguns eixos centrais da perspectiva de história conceitual do Kosellick, mas evitando um processo quase de heroicização desse autor que já estava em curso. A verdade é essa. Quer dizer, se confundia toda essa demarche desse grande empreendimento que foi o léxico dos conceitos históricos políticos fundamentais com uma pessoa apenas. Então, eu estava um pouco preocupado já ao perceber que era um pouco essa percepção mais ampla, quase se confundindo a história dos conceitos com o nome do Kosellick. Então, a gente tentou mostrar como é que esse empreendimento foi um dos três grandes empreendimentos que talvez a gente possa situar aí. Um deles não foi adiante, que foi o do Rothacker, mas ele foi simultâneo ao dicionário histórico da filosofia, que foi preparado ao longo de 30 anos por um grupo de Münster, que era de filósofos, não de historiadores. Então, você teve dois grandes empreendimentos simultâneos, que são os maiores, ou pelo menos os clássicos, vamos dizer, outros grandes léxicos apareceram depois, mas você teve esses dois empreendimentos acontecendo simultaneamente, ali ao longo dos anos 60, 70, 80, terminaram já no nosso século, mas que tinham características diferentes, uma pegada que era diferente, e a gente tentou mostrar isso, tentou situar isso, algumas influências intelectuais ali que nós acreditávamos pouco conhecidas ainda no Brasil. Uma delas é o caso do Hans Freier, que era um sociólogo, mas que tinha desenvolvido uma perspectiva própria no que diz respeito à sociologia dos conceitos. O caso do Carl Schmitt já era mais conhecido, o Rothacker sequer era um autor mencionado no Brasil. Então, a gente tratou de colocar aí algumas peças a mais nesse tabuleiro e que começam aos pouquinhos a ser mais evocadas. No último número da History and Theory saiu um artigo muito bom, muito denso, de um autor finlandês sobre o Rothacker, perdão, sobre o Hans Freier. Então, o que a gente percebe, então, é que, como sempre em história, há uma rede, talvez o Estevam dissesse, uma rede fatorial que ajuda a explicar também a importância que o Kozelek teve nesse, digamos, nesse momento, e que, na verdade, foi o que lançou, o que tornou a figura dele uma figura com um reconhecimento internacional, muito embora o primeiro livro, Crítica e Crise, tivesse sido traduzido bastante cedo em outras línguas, mas muito do que a história dos conceitos se tornou e o sucesso que ela adquiriu, digamos assim, em outros países, na Península Ibérica, aqui na América Latina, acabou ficando muito colada ao nome de Kozelek, e que a gente, o nosso esforço foi tentar evitar que houvesse essa sobreposição de uma maneira tão brusca. Não obstante, reconhecendo toda a originalidade, da perspectiva que ele próprio desenvolveu, aí o Arthur foi quem trabalhou um pouco mais de perto com essa dimensão, da pegada ou da perspectiva que o Kozelek desenvolveu. E eu estou muito curioso para ouvir o que ele vai ter, e o Bernardo também, desse próximo livro, porque assim a gente vai ter uma visão mais diacrônica do desenvolvimento do Kozelek em especial, porque eu acho que há muita coisa interessante, ainda pouco explorada, no que diz respeito à trajetória intelectual deles. Como é que algumas referências teóricas parecem que vão perdendo força ao longo do tempo, outras vão se tornando mais influentes, e nem sempre, pelo menos a literatura em português e em língua espanhola, eu acho que consegue contemplar isso bem. Então, eu acho que a chegada desse novo volume do Kozelek vai nos ajudar muito. eu acho que os nossos colegas vão poder, vão iluminar um pouco mais essa transição, esse processo de transição. Mas, assim, é um pouco isso que eu tinha a dizer, Marlon. Depois a gente... A gente volta. A gente pode acrescentar outras coisinhas aqui depois que eu acho interessantes. Sérgio, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Arthur, mas antes vou agradecer o professor Bernardo que entrou agora aqui na sala. Ele estava em compromisso, chegou só agora, mas é bem-vindo, seja bem-vindo. Botar o microfone aqui. Pronto, boa noite. Boa noite, Marlon. Obrigado pelo convite. Boa noite, Bernardo. Prazer, Sérgio, te ver. Não nos vemos há bocado de tempo, né? Bocado de tempo, né? Desde... Desde aquele... Daqui foi uma banca que a gente se conheceu na PUC, não foi isso? Foi, foi isso. Olá, com Costa Lima. Exatamente, exatamente. Obrigado, Marlon, por ter... Obrigado, obrigado, Bernardo. O Sérgio se referiu, pessoal, a uma revisão que o Arthur e o Bernardo terminaram de fazer agora, que é exatamente desse tijolo aqui, Roseli, intitulado História de Conceitos, Estudos sobre a Semântica e a Pragmática da Linguagem Política e Social, pela Contraponto, editora Carioca, como vocês viram no início da nossa conversa, eles entregaram agora, alguns dias só, a revisão, ou ontem, se não me engano, domingo, enfim, e certamente a gente vai... a gente ficará bastante ansioso para poder, em breve, poder ler esse texto e poder cotejá-lo com essas outras leituras que já se encontram disponíveis. Bom, Arthur, então, passo diretamente para você a palavra. Bom, pessoal, agora, oficialmente, boa noite, uma grande satisfação estar com todos aqui, tanto os meus amigos, Marlon, Sérgio, Bernardo, com o restante da audiência, especialmente os meus alunos, muitos dos quais atenderam a chamada, e estão aqui presentes para nos ouvir, intervir, então, é uma satisfação tê-los a todos aqui. Bom, é difícil definir todos os detalhes desse trabalho. Eu quero, em primeiro lugar, lembrar que foi uma colaboração muito produtiva, sabe? Eu não achava que conseguiria escrever um texto em qual autoria que fosse capaz de funcionar, porque um texto em qual autoria é sempre um texto de uma natureza diferente de um texto que você escreve sozinho, né? Você tem que negociar muito, cada pessoa tem um jeito de fazer a elocução, de se posicionar, vamos dizer assim, dentro da gramática de uma frase, né? E, claro, que o Sérgio tem um estilo, eu tenho outro, e é difícil harmonizar, e nós conseguimos fazer isso, assim, de uma maneira que me deixou muito satisfeito no final, né? E, sobretudo, nós fizemos um texto que não é exatamente um prefácio, assim, clássico, foi quase um estudo, né? Que tinha, assim, basicamente dois componentes, né? De um lado, ele tinha uma certa síntese do material, entende? Que era necessária, porque esse material, material muito sui generis, né? Nós estávamos lidando com um livro que, enquanto tal, só existe no Brasil, né? Esse livro, como nós explicamos lá, é um verbete de uma obra de referência, né? Um verbete longuíssimo, nos Geschichtliche Grundbegriffen, Grundbegriffen, esse léxico coorganizado pelo Kozelek, isso deve ocupar ali, talvez, quase cem páginas, mas é um verbete, um verbete escrito a quatro mãos, com mais de quatro partes, na verdade, deve ter umas seis ou sete partes, né? Umas três delas foram escritas pelo Kozelek e o restante ali distribuído entre Antiguidade, Idade Média e Alta Idade Moderna, Early Modern Times, né? Difícil de traduzir, não sei como é que você traduz isso nos seus cursos de Moderna, mas essa parte com o Horst Gunther, né? Então, era preciso, de alguma maneira, apresentar esse material, explicar essa especificidade, resumir as teses do Kozelek, introduzir algum elemento biográfico, primeiro, em torno do Kozelek, depois, em torno dos organizadores, dos Kischlische Grunbegriffe, essa parte mais sintética foi o meu trabalho na redação do texto, né? E houve um momento mais de análise, mais de tentativa de contextualizar não só a interpretação do conceito de história, mas o tipo de interpretação que ela exemplifica, ou seja, o modo de operar da história dos conceitos, digamos assim, kozelekiana, dentro de um horizonte mais ampliado das formas de história intelectual e conceitual existentes, pelo menos na Alemanha, na segunda metade do século XX, né? E o texto começa com uma provocação do Sérgio, que eu achei uma provocação muito interessante, que ele mencionou agora, que é, para dar conta de explicar a história dos conceitos, nós temos que sair do horizonte da história dos conceitos, né? Isso, assim, tem um efeito provocador, porque nós acompanhamos a trajetória do Kozelek desde o começo, desde, vamos dizer assim, em vez de menino, lá em Crítica e Crise, nós vamos ver muito fortemente um tema que vai se desenvolvendo até ali o momento em que ele formula os textos mais metodológicos sobre a história conceitual. é o tema da demarcação dele próprio e das coisas que ele faz, do tipo de análise dele em relação à Geistesgeschichte, a história das ideias, corporificada na figura, que a época em que o Kozelek escrevia o doutorado era nada menos que a grande autoridade na cena historiográfica alemã, que era o Friedrich Meinecke. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial acaba. Friedrich Meinecke já era um senhor octogenário, a Universidade Livre de Berlim foi fundada em razão da circunstância geopolítica do leste da Alemanha e o Friedrich Meinecke foi o primeiro reitor e ele simbolizava muito, ele como que corporificava uma tradição, uma tradição, vamos falar assim, para usar um termo dele próprio, a tradição do historicismo alemão. E o Kozelek em Crítica e Crise muito certamente influenciado por Carl Schmitt e pelas desavenças tidas entre Schmitt e Meinecke lá desde os anos 20, o Kozelek foi muito crítico ao Meinecke, muito. era de se esperar num texto de tentativa de reconstruir as filosofias da história do século XVIII que, de alguma maneira, esse texto se situasse em diálogo com a tradição ou com tradições de história intelectual existentes, mas o Kozelek fez questão de se posicionar muito criticamente, sobretudo no texto da tese. depois, na hora de publicar o livro, o livro saiu acho que uns quatro ou cinco anos depois, Crítica e Crise, eu falo Crítica e Crise Livro, não Crítica e Crise Tese, entre esses dois textos, um baseado no outro, claro, tem aí um interstício de alguns anos, mas quando o Kozelek publicou em livro, ele moderou um pouco, ele segurou um pouco a onda, ele certamente pensou em não ferir certa suscetibilidade, porque afinal de contas o Meinecke tinha formado muita gente, e não só na Alemanha, tem uma história muito interessante dos alunos do Meinecke nos Estados Unidos, sobretudo os alunos de ascendência judia, mas é outra história. Bom, então, desde aí, tem uma birra entre o Kozelek a tradição dominante da história das ideias, o nosso texto partia dessa provocação, mas é uma provocação, não uma provocação polêmica, no fim, é um gesto de tentativa de conciliar as duas abordagens, porque é claro que tem coisas muito diferentes em estilo e em método na história conceitual do Kozelek, que vem do fato da experiência que ele tem, da proximidade que ele teve com a história social, né, depois de Cris que Cris, ele vai se aproximar muito do Werner Kondse, ele entra para o grupo de pesquisa do Werner Kondse, ele dialoga muito fortemente com a história social, com a sociologia histórica, na sua tese de Habilitazione, seu segundo doutorado, que é um livro muito bom, menos conhecido no Brasil, chamado A Prússia entre Reforma e Revolução, que é um livro de história constitucional e administrativa, né, não é um livro de história dos conceitos, não é um livro também de história política, embora o tema seja naturalmente político, é um livro em que o Kozelek fundiu ali a sua ênfase em temas políticos e intelectuais e uma orientação metodológica lastreada, vamos dizer assim, na história social, e essa é uma força da abordagem dele e é algo que nós vemos claramente nesse verbete, né, e na estruturação do seu Geschichtliche Grundbegriff, bem que nós notamos também uma diferença muito grande entre estilo e abordagem dos diferentes autores, não sei se vocês leram o verbete, o conceito de história desde a parte da antiguidade, da Idade Média, mas vocês vão vendo que a cada autor muda muito o foco, por exemplo, o Gunther, na parte sobre Idade Moderna, tem um texto que é muito mais próximo da história das ideias, né, do que, assim, da história conceitual, a La Kozelek, né, então tem ali algumas variações muito interessantes, né, e eu penso que essa foi, essa ideia de chamar atenção para, de alguma maneira, para as complementaridades entre história conceitual e história intelectual, foi uma das nossas metas, teve várias outras, o Sérgio destacou bem, nós queríamos também mostrar que tem mais história dos conceitos para além dessa forma mais, mais próxima, mais associada ao nome do Kozelek, tem história dos conceitos, tem uma tradição longuíssima na história da filosofia alemã, né, eu estudei isso melhor mais recentemente, bom, já no século XIX o termo aparecia, né, nós queríamos também introduzir algumas críticas, né, a interpretação, a tese de base do Kozelek, de uma transformação profunda na semântica do termo alemão, dos termos alemães para a história ali, nesse período que ele chama de Zathelsite, de 1750 para 1850, né, apresentamos essa, sobretudo a do Ian Marcos Savilla, né, que fez uma análise detalhada de textos da tradição, vamos dizer assim, meta-histórica, retórica, francesa, no século XVII, sobretudo no XVII, mas avançando para o XVIII também, e que mostrou ali certos usos da palavra francesa estuar, né, que estruturalmente não eram muito diferentes dos usos que o Kozelek associava à geschichte pós pós Zathelsite, entende? Ou seja, de certa maneira, o Savilla coloca ali sérias dúvidas sobre a história da palavra que está dentro da história do conceito de história do Kozelek, né. Tem vários temas, várias intenções, eu quis destacar só algumas, vou parar por aqui, daqui a pouco eu talvez entre mais alguns desses temas. Obrigado, Arthur. Depois, então, você poderia voltar a essas, digamos assim, algumas dessas críticas que foram dirigidas a essa interpretação, eu sei que você mais ou menos recenseou-as, então você pode nos falar dela. Bernardo, posso passar a palavra para você? Você vê que a gente está meio informalmente, eles estavam falando um pouco do prefácio, mas assim, a gente já pode passar para um segundo momento e, bom, se você quiser introduzir um pouco a tua relação então com o Kozelek, a tua história com o Kozelek, vamos dizer assim, acho que é uma maneira de a gente, você se apresentar, apresentar um pouco essa tua relação e depois a gente passa então para uma segunda rodada. Pode ser? está ótimo, eu acho que estão me ouvindo bem? Ótimo, talvez seja uma forma inclusive de eu conseguir fazer a transição porque eu estava dando aula sobre presidencialismo de coalizão, você pode imaginar que é mudar um pouco de registro, então pensar um pouco nessa perspectiva porque eu sou formado em história, hoje eu não atuo mais propriamente como eu no campo da história, mas eu fiz a graduação em história na PUC e eu imagino que alguns de vocês tenham alguma notícia do que um pouco de um certo espírito que se mantinha ou que era presente no curso de história da PUC, o curso de história da PUC em algum momento foi um curso que essa preocupação com a reflexão de cunho mais historográfico estava muito presente, historográfico, histórico, e meu primeiro contato com o Cozzelli é que acontece no curso de graduação, lendo Critique Crise porque tínhamos o Critique Crise em espanhol, acho que, vocês me corrijam, não salvo engano, é a primeira tradução que o livro tem para além da língua alemã, e no curso de história moderna. E eu, pessoalmente, que hoje trabalho no campo da ciência política, mas, digamos, eu me definiria mais como alguém que trabalha com teoria política, o contato com a reflexão do Cozzelli, que é a reflexão histórica do Cozzelli, que sempre foi, para mim, algo de absolutamente estimulante, porque eu acho que o Cozzelli tem uma qualidade, eu peguei o Sérgio no momento da fala dele em que ele chamava atenção para uma, digamos, para uma certa agiografia que vem acontecendo em relação ao Cozzelli, que ele está sendo, digamos, alçado ao panteão, mas, seja como for, ele continua, para mim, sendo um historiador com uma capacidade de reflexão e de fôlego teórico muito singular, muito singular. E esse, eu diria que, um dos grandes motivos de interesse e de curiosidade é uma coisa que me parece que está muito fortemente presente na reflexão histórica do Cozzelli que a gente colocava isso muito rapidamente no prefácio, pequeno prefácio que o Arthur fizemos para essa tradução, que é a capacidade de conjugar a reflexão histórica com a reflexão teórica, como essas duas coisas são inseparáveis no caso do Cozzelli. Tem um prefácio da versão de alguns artigos do último volume, O Sentido e a Ausência de Sentido da História, que foi publicado, 2000 e quanto? Arthur 10, não é isso? Houve uma tradução espanhola que é introduzida por um filósofo espanhol, José Luiz Villacanhas. Salvo engano, é o Villacanhas. E ele chama atenção para essa, digamos, essa dupla valência da atividade intelectual do Cozzelli. Ele nunca, ele é um historiador, ele não é um historiador que conversa com a filosofia, nem é um filósofo que conversa com a história. Ele faz história e fazer história é colocar questões filosóficas. E colocar questões filosóficas é colocar questões históricas. Isso o torna muito singular. Como eu disse, hoje eu não atuo na história, mas a minha impressão em particular de que o campo do conhecimento histórico hoje está muito dominado por uma certa indigência do ponto de vista das perguntas conceituais, da colocação de problemas. O meu último contato mais estreito, que foi um texto que eu escrevi já há muitos anos atrás, que eu lidava com uma certa historiografia brasileira, me impressionou o volume de informação e a pobreza de ideias. O Kozelic frequentemente faz o movimento oposto. É uma reflexão profundamente lastreada pela informação, não há dúvida, mas essa informação está a serviço da colocação de problemas, de colocação de problemas teóricos, de colocação de problemas conceituais. Eu fico pensando, por exemplo, toda a discussão, já que vocês estão fazendo referência ao verbete sobre o conceito de história, e toda a discussão sobre a emergência da noção de Geschichten após o século XVIII, e toda a conexão que o Kozelic vai fazer é a respeito das condições de possibilidade da ação política que se colocam a partir do momento que você concebe a história como sujeito e objeto de si mesmo. E isso, ele não apenas constata essa convergência entre a história narrada e a história acontecida, ou acontecer histórico narrado, mas ele, a partir daí, começa a extrair uma série de problemas que dizem respeito à natureza da ação política, às condições de possibilidade da ação política, à relação que a ação política pode ter com o futuro a partir da percepção que você tem do próprio acontecer histórico. Então, essa densidade da reflexão que é de análise histórica, de colocação de problemas teóricos, filosóficos, torna para mim o Kozele que, assim, um autor extraordinário, sem querer simplesmente alçá-lo ao panteão, não é, Sérgio? Mas é pasto para a reflexão a leitura do Kozele contínua. Esse trabalho que eu e o Arthur fizemos agora, volta e meia, nós nos vimos trocando impressões sobre problemas de tradução, coisas e tal. E acho que a gente pode dizer isso, né, Arthur? Encantados com a riqueza do material que a gente estava trabalhando, que é um volume com vinte e tantos artigos, cobrindo um arco de questões muito amplas, de questões muito teóricas até as coisas mais... História da noção de domesticidade, digamos, dos servos na transição na Alemanha do século XVIII, mas tudo feito com um fôlego de reflexão que é surpreendente. Então, você pode não concordar, mas você sai dali com a sua cabeça dando piruetas. Essa foi um pouco a sensação que eu tive fazendo esse trabalho de tradução. Acho que o Arthur acompanha o meu sentimento muito estimulado, muito estimulado. Então, é uma relação que vem desde a graduação e ela se mantém porque o meu interesse pela teoria política, acho que por força da minha formação com a história, para mim é indissociável dessa visada histórica, ainda que eu não me sinta hoje em dia propriamente alguém que faça o trabalho propriamente do historiador. Mas eu fico para aqui porque acho que a gente pode, a troca de ideias é que, ao invés da fala mais solitária, pode ser mais interessante aqui, inclusive, talvez, para os próprios estudantes. Obrigado, Bernardo. Eu pensei, então, Arthur, você havia separado esses comentários críticos à interpretação do Cozzelli. Vocês, inclusive, citam uma delas desse historiador espanhol, o prefácio ao qual você se referiu agora. De repente, a gente poderia começar por aí. O que vocês acham? Sérgio, pode ser? Bom, ótimo. Bom, uma das nossas ideias, minha e do Sérgio, era apresentar, assim, não tão simplesmente o texto e as teses do Cozzelli que estavam apresentadas no... Já eram, de certa maneira, conhecidas, porque elas também remontam àquele artigo muito famoso do Cozzelli sobre a dissolução do Topos História Magstravita e que saiu no futuro passado, mas era um artigo de 1967, eu acho que foi publicado em homenagem ao Leuven. Foi na Faststrift em homenagem ao Karl Lovic, ali as teses fundamentais que são desenvolvidas no artigo já aparecem, quase que todas elas, assim, há algum refinamento, mas o essencial já estava ali. Então, a nossa ideia era fazer uma espécie de contextualização e um balanço crítico, né? E a crítica que mais me chamou a atenção naquele momento e eu escrevia esse prefácio com o Sérgio ao mesmo tempo em que estava ali refazendo a minha tese de doutorado para publicação e eu tinha um capítulo megalomaníaco que, aliás, eu escrevi porque o Marlon me estimulou, ele, de certa maneira, culpado, que era básica no meu trabalho de doutorado, era sobre o historiador alemão Johann Gustav Dreusen, sobre a teoria da história do Dreusen e o Marlon me sugeriu, assim, você tem que mostrar qual é a diferença, o que que marca a diferença entre, vamos dizer assim, o universo pré e pós-Dreusen, exagerando um pouco, assim, a mensagem de uma conversa que eu tive com ele e, pronto, eu resolvi seguir a ideia do Marlon, mas, assim, muito ao pé da letra, eu fui parar mesmo nos gregos antigos e fiz uma história longuíssima da função da historiografia, do discurso sobre a função da historiografia e isso me levou muito para perto do Kozelek e, pronto, e é daí que vem o meu engajamento com a leitura desse autor. Então, eu trabalhando nessas duas coisas ao mesmo tempo, na revisão da minha tese, no prefácio com o Sérgio, eu esbarrei com a crítica do Ian Marcos Saville e achei uma crítica que merecia ser sopesada e, depois, também encontrei outros autores que tinham feito exatamente esse trabalho de tentar, assim, de alguma maneira, salvar a interpretação do Kozelek depois de uma crítica tão poderosa a um segmento dessa interpretação, né? E a ideia básica é, assim, de que há certos buracos na interpretação sobretudo da história da palavra, na história das palavras que se juntam com seus significados para formar o conceito moderno de história. Kozelek deu muita atenção à Geschichter e eu acho que aquela tese dele de que o termo Geschichter, à medida em que o século XVIII avança, à medida em que o século XIX avança, vai virando o termo dominante, essa tese, ela se mantém de pé, certo? Se você, hoje, com recursos que o Kozelek não tinha lá em 75, se você fizer ali uma análise quantitativa de ocorrências de palavras em bancos de dados desse período, você certamente vai encontrar um resultado muito parecido àquele que ele intuiu, ou àquele que ele, vamos dizer assim, conseguiu perceber através de outros meios. mas a história, por outro lado, da palavra restore é uma fragilidade, por quê? Porque a história de restore envolve fazer a história, vamos dizer assim, do termo latino e dos seus desdobramentos vernaculares, né? E isso, isso o Kozelek fez com menos força, né? Aí o Savila, pronto, afirma que isso, bom, que o motivo final é uma espécie de nacionalismo linguístico do Kozelek, entende? Esse é um tipo de tese que nós até, eu e o Sérgio, até esboçamos ali, né? No final do prefácio. Mas o fato é que tem ali uma certa fragilidade e uma história desse outro lado, dessa outra palavra que conforma o conceito moderno de história nos renderia aí, certamente, uma visão um pouco mais diferenciada. O Kozelek arrumou muito bem duas coisas na sua interpretação do conceito moderno de história. Ele alinhou a história da palavra com a história da ideia, certo? Ou seja, a história, sendo que essa história da palavra, na verdade, é a história de duas palavras, a história de como uma palavra chupa o significado da outra, né? é Geschister roubando o campo semântico de Histori, deixando o Histori, pronto, haver navios. Uma palavra que tem um uso de certa maneira arcaizante já no século XIX. Curiosamente, um autor que se mantém preso a ela até o fim é Leopold von Rankin. Se você olha para os títulos do Rankin, o Rankin insiste em chamar aquilo que ele está fazendo de Histori, e não de Geschister. Ou seja, ele insiste, de certa maneira, em manter a diferenciação entre historiografia, o produto do conhecimento histórico, Histori, e a história objetiva, a experiência desenrolada no tempo, a Geschister, né? Essa confusão é parte do processo que o Kozelek analisa, né? Mas essa confusão, pelo menos para a história do alemão, não é uma postulação equivocada, sabe? Nisso ele estava na direção certa, e eu penso que essa é uma das teses que se mantém de pé muito fortemente, assim como várias outras, né? Agora, tem um outro aspecto, não sei se valia a pena avançar para isso, acho que sim, acho que vou falar mais desse, depois eu passo a bola para os outros. Que é o seguinte, se nós não abordamos no prefácio, é um desenvolvimento um pouco posterior, mas me parece bastante pertinente. O Kozelek, tanto no seu texto sobre história mágica extravita, quanto nas suas partes, aí no nosso livro Conceito de História, ele apresenta uma interpretação que, vamos dizer assim, caminha na direção da consideração de que, no fim das contas, o topos exemplar, a exemplaridade histórica, que a funcionalidade exemplar, a justificativa exemplarista da história, se dissolveu no horizonte do conceito moderno de história, certo? E essa ideia de que exemplaridade histórica se dissolve, sabe? Entre o final do século XVIII e a metade do século XIX, eu acho que nessa ideia ele vai longe demais. Não é que não estivesse acontecendo nada, entende? É claro que, por exemplo, a ênfase na singularidade de cada experiência, o caráter absolutamente novo, radicalmente novo da experiência moderna em contraste com experiências de outras épocas, tudo isso coloca sérias dúvidas em cima da possibilidade de se aproveitar a experiência de outras épocas no presente. Quer dizer, uma premissa básica para esse aproveitamento, digamos, esse exemplar da história é a de que certas condições que estruturam o cenário da experiência humana são imutáveis, né? E o mundo moderno estava vivenciando exatamente um alargamento, uma defasagem entre o passado e o presente, né? Essa é basicamente a tese do Koseleck sobre espaço de experiência e horizonte de expectativa no mundo moderno. Então, tudo isso é certo e tudo isso tem impacto sobre o modo de pensar e põe em prática a exemplaridade histórica. Agora, falar em dissolução como Koseleck fez, tanto no texto de 67 como no verbete, me parece hoje, me parece que é ir longe demais, certo? Por quê? Porque nós sabemos que tanto o discurso quanto a orientação exemplarista da historiografia continuam na nossa própria sociedade, entende? Nós podemos até não gostar, torcer o nariz para conversar sobre exemplos e heróis históricos, mas o fato é que ela é uma conversa socialmente lastreada, tem penetração social, né? De certa maneira, a interpretação, a leitura do Koseleck não é sensível o suficiente para dar conta dessas circunstâncias. O meu próprio livro sobre o Droysen é uma tentativa de mostrar que o Droysen é uma figura central para nós pensarmos melhor esse problema, né? Porque no Droysen, de certa maneira, a definição da historiografia continua sendo pragmática, ainda que ele tente definir uma função pragmática para a história, longe da circunscrição da velha exemplaridade, né? E, mais recentemente, depois de mim, até fazendo alguma referência à minha interpretação do Droysen, o Christophe Boulton publicou um artigo muito interessante, fazendo uma crítica direta ao Koseleck, que vai exatamente nessa direção, e é mais ampla que a minha, porque eu parei no Droysen, ele usou o Droysen, falou de Nietzsche e avançou para além de outros exemplos da cultura histórica contemporânea e fez uma crítica que me parece muito pertinente à interpretação do Koseleck, que está incidindo exatamente na maneira como Koseleck tratou a exemplaridade, a justificativa exemplar da história depois da, depois, vamos dizer assim, da emergência daquilo que ele chama de conceito moderno de história. Sérgio, gostaria de... Gostaria, gostaria. O papo está começando a ficar... Antes, Sérgio, depois eu queria só pegar um gancho na fala do Arthur, só para... Vai embora, vai embora, manda a brasa, manda a brasa, eu falo depois. Tudo bem. De fato, como o Arthur disse, naquela ocasião, talvez a gente tivesse sentido depois como é que alguns fios ainda precisavam ser puxados, mas nós tínhamos uma limitação de espaço também na época. É claro que no Brasil... Eu acho errado se abre aqueles volumes ingleses antigos em que os prefácios às vezes têm 80 páginas e evidentemente que isso é um anacronismo hoje, mas deu vontade, não é, Arthur? Mas o Arthur puxou uma questão que me parece muito interessante. Em conversas informais a gente sempre conversava a respeito, Arthur, e basta olhar à nossa volta no discurso político, na mídia, a magistra Vita não faleceu, ela não desapareceu. E mais que isso, as próprias políticas da memória que a Alemanha desenvolveu de uma maneira exemplar e na América Latina o Brasil, infelizmente, é uma exceção negativa, Argentina, Chile, enfim, todas essas iniciativas partem da premissa de que não apenas é possível, mas é necessário aprender com a história. Nem vida. Como? Nem vida. Isso, nem vida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. mas tem uma coisa importante que essa tese do Glauzele que sempre me incomodou porque ela não me parecia convincente diante das evidências à nossa volta, mas eu acho que uma coisa, acho que um toque definitivo aconteceu na leitura e que é um pequeno ovo de Colômbia, eu diria, uma coisa simples de você imaginar. alguns autores levaram a tese, inclusive, radicalizaram a tese do Kozelek, como foi o caso sabido do Hans Ulrich Gumbrecht no livro dele em 1926 em que ele termina com um texto que causou alguma sensação depois de aprender com a história. Inclusive, muitas das teses e postulados depois de uma historical passados práticos, toda essa ideia de novas funções para a história parte da premissa de que o diagnóstico do Kozelek é correto e é definitivo. E aí eu acho, isso eu acredito, viu, Arthur e colegas, que isso tem a ver com a visão de história que o Kozelek tem e ela está muito materializada lá no primeiro livro. Kozelek, ele identifica quase que de uma maneira absoluta, história à transformação, à mudança constante. Ele não consegue entender a história como permanência. Embora, alguns motivos que vão aparecer tardiamente na obra dele, a ideia de repetição histórica, parece contrabalançar um pouco mais essa noção. Mas eu acho que aquele primeiro Kozelek continuou forte nesses ensaios dos anos 60 e início dos anos 70, que dão origem ao livro mais importante, que é o Futuro Passado, em que esse entendimento da historicidade enquanto uma auto-superação constante, em transformação constante, está muito presente. E aí vem a pergunta, óbvia, se a função moderna da história não é mais similar àquela função tradicional, a função didática, lá de Cícero e tudo mais, qual é a função da história na modernidade? E essa questão tão simples foi colocada pelo Herman Lüber, estou até com um volume perto aqui de mim, até mandei esse texto para o Arthur, um pequeno ensaio que está aqui nessa coletânea, e ele tem um tratamento muito respeitoso ao Kozelek, a quem ele conhecia e eles se correspondiam, mas o Lüber faz a pergunta óbvia, quer dizer, depois da tese do Kozelek, então, se a história continua existindo, se ela continua sendo pesquisada, ensinada, se ela tem uma presença social, que função, afinal de contas, ela preenche, porque ela tem de ter uma função social, aqui o funcionalismo se justifica plenamente, se um dispositivo cultural existe, ele preenche alguma função, se não é mais ensinar, que função é essa? E Kozelek não dá resposta. Já num dos textos desse volume que o Bernardo mencionou, desse volume sobre o sentido e a falta de sentido da história, um desses ensaios exatamente a conferência que ele deu no encontro anual do Histórico Etac, o Congresso Anual de História em 1970, em que ele, não estou mais lembrado se foi a fala de abertura do Congresso ou a fala final, mas, enfim, foi nesse Congresso em que o texto se chama História para quê? E é muito decepcionante para o leitor perceber que, depois de longas páginas, o Kozelek não dá uma resposta. Ele não tem uma resposta para por que a história ainda é estudada e ensinada nos dias de hoje. Então, acho que esse é um dos pontos cegos, ao meu ver, mais evidentes que o trabalho dele não conseguiu preencher. isso tem a ver, acredito eu, com algumas premissas que ele traz lá de crítica em crise, uma certa visão ainda existencialista da história, ainda ali uma certa marca do pensamento de Heidegger, de Gadamer, em alguma medida. Carl Schmitt é muito importante ali, ele é muito nutricial para pensar o político, para fazer uma crítica do iluminismo, mas não para pensar a historicidade. Para pensar a historicidade, ele ainda estava muito marcado pelo existencialismo. E, mesmo mais tarde, quando ele passa a agregar um certo diálogo com a antropologia filosófica, isso fica evidente. Eu vou só mostrar para vocês aqui, se você me permite, Marlon. Claro. Posso aqui apresentar uma foto que eu fiz lá na universidade, lá no arquivo, no arquivo onde está todo o spoiler do Kozelek. Eu trabalhei nesse arquivo lá em Marbar em outubro do ano passado e não sei se vocês estão vendo a capa de um livro. Sim. Esse é o livro do Helmut Plessner de Ferspite et Nation, A Nação Atrasada. E Plessner foi um dos grandes nomes da antropologia filosófica do século passado. E o volume do Kozelek está todo ele lotado de anotações. A gente tem aqui na página ele... A letra dele é muito difícil, está uma coisa infeliz de você. Aqui ele tem uma pequena consideração sobre o livro. ele sempre colocava as datas. Isso eu até fiz errado. Não pode fotografar os livros lá das bibliotecas dos autores que estão arquivados, mas eu fiz essa pequena infração, vamos dizer. E na... Logo aqui na página de rosto tem aqui uma quantidade enorme de anotações dele, que é algo muito comum que a gente faz. Você faz ali partes importantes do livro que você acha relevantes e tudo mais. Então, essa linguagem do Kozelek teórica, ela vai se afastando ao longo dos anos 70 do existencialismo, ou pelo menos de uma certa proximidade com o pensamento do Heidegger, sobretudo a ideia dele de historicidade, e passa a dialogar com a antropologia filosófica, acho que de uma maneira cada vez mais clara. Também a leitura de Arnold Gellin foi importante para ele, mas o fundamental aqui é o seguinte, deixa eu fechar a apresentação, é que à medida que ele vai ampliando aquele hall de categorias históricas dele, que são aquelas categorias antropológicas, que chega ali talvez à configuração mais bem acabada, vai ser naquele diálogo dele com o Gadamer, nos anos 80, e que tem ali uma herança também do diálogo dele com o Carl Schmitt, já nas cartas que eu andei lendo aí, aliás, eu lio todo o volume de cartas dele com o Carl Schmitt, não sei se o Bernardo já chegou a acessar esse volume, essa ideia já estava lá nos anos 50, de tentar substituir as filosofias da história para uma ontologia da história que se estruturaria a partir de determinadas categorias fundamentais. Esse projeto avançou, até aí os anos, talvez o início dos anos 2000, morreu em 2006, se não me engano, não estou mais bem certo, mas a verdade é que é um projeto que não fechou, que não se realizou, eu acho que ele não chegou a bom termo, aquela ideia que ele anuncia lá nas cartas a Schmitt de 1953, ele não conseguiu efetivar, ele não conseguiu elaborar uma teoria substantiva da história, em outras palavras, e como é que a antropologia filosófica entrou, é uma questão que me interessa muito, eu sempre falo com o Arthur a respeito, eu tentei fotografar lá em Marburg, ou pelo menos anotar bastante, as anotações que ele fez nos livros desses autores, sobretudo Plessner e o próprio Arnold Gelen, mas o interessante, me parece, é que esse arsenal teórico, ele vai se sofisticando ao longo do tempo, e o Bernardo tem toda a razão, é muito difícil você encontrar um autor em que esse trabalho historiográfico e o teórico se complementam de uma maneira tão harmônica quanto em Pozzelli, mas eu diria, para além dessa grande interrogação sobre a função da história, que eu acho que ele deixou em aberto deliberadamente ou não, não dá para dizer, há ainda esse outro aspecto, o grande projeto que ele teria tido a vontade de realizar, uma ontologia da história, que depois parece substituir com categorias antropológicas, também acabou não se efetivando. Então, uma das perguntas que a gente poderia colocar para o Pozzelli que também diz respeito a esses planos irrealizáveis, não apenas o que ele realizou, mas o que ele gostaria de ter realizado e aparentemente não conseguiu realizar. Então, são algumas das questões que eu acho excitantes quando eu leio esse autor, mas desculpa, viu, Bernardo, eu acabei me entusiasmando aqui e me alonguei. na verdade era um pouco pegar carona na fala do Arthur e levantar uma questão que ela parece para mim mais sob o tom da pergunta, e o Sérgio de certa forma trouxe mais elementos para eu pensar, porque é o seguinte, o Arthur chama atenção para o quanto o Pozzelli que talvez tenha desconsiderado a permanência dessa perspectiva pedagógica em relação à história, da história como lugar de aprendizagem e que a gente continua mobilizando a história nessa direção. Eu me pergunto, já que eu falei que o Pozzelli é um autor que equilibra, como disse agora o Sérgio, a reflexão analítica e a reflexão teórica de uma forma muito rica, elas se alimentam reciprocamente de tal forma que elas estão inseparáveis na minha perspectiva, eu me pergunto até que ponto isto que o Arthur falava não acontece pelo tanto que ele se deixou seduzir pelo próprio conceito de história do que ele contia em si em termos de dobramentos lógicos, eu não sei se estou sendo claro o que eu quero dizer, se eu entendo a história como um acontecer automovido que introduz inevitavelmente distância entre o passado e o presente, não há outra possibilidade de imaginar que o passado se torna morto em relação a esse presente que avança inexperavelmente ou esse futuro, digamos, esse processo que avança inexperavelmente. Então é como se aquilo que está contido na percepção dele sobre o conceito mais um outro ponto que o Sérgio mencionou e que me parece que é muito absolutamente central. O Kozelic tem, vamos dizer assim, uma briga com a filosofia da história que começa no Critique e Crise. E é uma briga política e não é apenas intelectual com a filosofia da história. A filosofia da história tem um potencial, o Kozelic volta e meia é um belo de um conservador, ela tem um potencial de, digamos, esvaziar a experiência do presente e produzir uma espécie de hibris na política contra a qual o Kozelic claramente se mobiliza. Então, eu diria que... Eu estou pensando alto, na verdade, eu estou colocando uma pergunta para vocês. O quanto, digamos, o Kozelic filósofo não se deixou seduzir pela sua descoberta histórica e deduziu dela consequências que estão mais contidas na derivação conceitual do que na base analítica. E o quanto isso não pode estar marcado pela sua, digamos, sua oposição intelectual ao problema da filosofia da história. que é muito presente no Critique e Crise, porque aí o Critique e Crise é um texto, digamos, eu não tinha nem noção disso o que o Arthur tinha dito, que ele, digamos, ele dá uma aliviada da tese para o livro, ou seja, o teor polêmico ele é um pouco diluído de um para o outro, mas o Critique e Crise é um texto com um viés polêmico muito forte, muito forte. você pega o futuro passado, essa vertente polêmica dele em relação à filosofia da história, ela permanece, mas ela ganha um viés mais analítico. Não sei se vocês concordam comigo, porque aí ele está tentando pensar quais são as condições de possibilidade da emergência de uma compreensão histórico-filosófica da história. Ao pensar nessas condições de possibilidade, digamos, ele historiciza a polêmica, que no Critique e Crise ela é com uma forte influência, como o Sérgio chamou a atenção, chimichiana. Então, é mais uma questão. Eu me pergunto se isto que estou falando para vocês faz algum sentido. Obrigado, Bernardo. Eu vou aproveitar o gancho que o Bernardo apresentou para desenvolver não exatamente a mesma questão, mas eu acho que é uma questão associada a isso, diz respeito a essas deduções que se pode tirar de uma primeira descoberta, ficar preso a elas, e ao mesmo tempo alguns aspectos dessa questão da filosofia da história. Porque, eu não sei se vocês conhecem, mas uma crítica que eu acho que não é uma crítica no sentido exterior, quer dizer, é alguém que trabalha com o Cosélico, alguém que é bastante devedora do Cosélico, mas que ao mesmo tempo tem uma relação crítica com ele, que é a historiadora italiana, o Arthur conhece, a Silvia Cagianello, traditura do Trois, grande especialista no histórico alemão do século XIX, grande especialista em Trois e em Vico, e ela faz uma crítica que eu acho bastante interessante, toca um pouco, talvez não na essência da sua questão, Bernardo, mas margeando a grande exercício, e que diz respeito exatamente, e é isso uma coisa que me interessa particularmente, que é sobre o problema da temporalidade. A Silvia, muito elegantemente, ela mostra que o Cosélico ficou, a ideia de tempo da história que o Cosélico sugere, que é aquela que emerge no final do século XVIII, início do século XIX, e que vai ser a concepção consagrada desde então pelo conceito moderno de história, ela acha que essa interpretação é complicada, ela acha que há uma, o Cosélico se fia demasiadamente numa concepção de temporalidade, que nasce com o iluminismo, que é retomada, que é retomada na filosofia, filosofia no pensamento histórico alemão do final do século XVIII, início do século XIX, mas que vai ser destruída pelo historicismo a partir de Droysen. Ela diz que a ideia de temporalidade histórica que é aquela moderna, ela nasce só com Droysen, basicamente porque os historiadores, os filóssos da história até então, estavam basicamente presos a uma concepção normativa de história, particularmente ligada à ideia de desenvolvimento. O caso do trabalho da Silvia, que eu acho muito interessante, é porque ela cruza o desenvolvimento do pensamento histórico, considerando aí filosofia, etc., com a história das ciências. E ela mostra algo que é muito interessante, uma coisa já bastante conhecida, que na virada do século XVIII para o século XIX, na filosofia alemã, exatamente nesse momento que o conceito de revolução a partir da Revolução Francesa se impõe, Kant, Kant foi essencial nesse aspecto, retoma o conceito de desenvolvimento e evolução para se contrapor à ideia de evolução. O problema não é falar de desenvolvimento e evolução, que é exatamente um conceito chave para pensar a história no século XIX, mas é que o conceito de desenvolvimento entre 1800 e 1850 se transformou radicalmente. O que desenvolvimento quer dizer do ponto de vista biológico em 1850 não tem absolutamente nada a ver com o que ele dizia em 1850. E é isso exatamente que a Silvia está chamando de aspecto, digamos assim, normativo do desenvolvimento, que o Poselec acha que foi exatamente esse que determinou a concepção de temporalidade do conceito moderno de história desde então, e ela exatamente faz uma... ela chama a atenção para o fato de que é problemático dizer isso porque é preciso introduzir uma nuance exatamente mostrando como o idealismo alemão, todo o idealismo alemão, e até Droysen, era tributário de uma concepção de temporalidade que vai ser exatamente destruída por Droysen. Bom, aí a gente teria que ver o Arthur só que se possa dizer, até que conta essa interpretação do Droysen é interessante, mas eu acho que isso é importante que tem a ver com a questão dessas deduções que se pode retirar de uma leitura, é como se a Zatterzeit tivesse um problema, quer dizer, é como se, na verdade, em 1850 pudesse ser tomado como uma data fundamental. E aí, isso me chama a atenção porque ela mostra, uma das consequências dessa tese dela é mostrar que há alguns limites na própria interpretação, por exemplo, que o François Arthog apresenta para a sua teoria do presentismo. Porque o Arthog, vocês sabem, recuperou fundamentalmente essa concepção de temporalidade do Posell, que ele acha que é a concepção moderna e que, segundo ele, entra em ruína nos anos 70. A própria Silvia diz que... A Silvia não entra nesses detalhes, mas é um texto bem explicito a isso, quer dizer, é difícil você concordar com isso porque, na verdade, o que o Posell está chamando como a noção de temporalidade desse conceito, ele só se coloca a partir de 1850. Então, você tem um problema aí que é exatamente... Só a partir de 1850 se abandona, vamos dizer assim, um conceito normativo de temporalidade e o tempo pode ser exatamente voltado, orientado para o futuro, mas sem nenhum tipo de normatividade. E o que é interessante, então, nela é mostrar que, na verdade, o Artaud recupera esse conceito, essa noção de temporalidade que já no próprio Posell é problemático. E aí a gente chega, então, aí é o ponto final dessa questão, a gente chega num problema que é exatamente... Se é possível concordar com o Posell de que entre o final do século XVIII e início do século XIX não se passou... Não houve transformação, não houve alteração, não houve mudança nenhuma sobre aquilo que se definia, se compreendia e se entendia por temporalidade no interior do pensamento histórico. E uma das outras, uma das outras, ideias que a Sílvia apresenta é exatamente chamar a atenção que essa concepção de temporalidade hegeliana, digamos assim, que o Poselli, hegeliana, perdão, newtoniana, que o Poselli quase ou menos identifica como essa ideia de um tempo homogêneo, universal, quer dizer, esse tempo, a parte singular, digamos assim, do singular coletivo, entra em ruína no início do século XX. seja em todos os aspectos, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista historiográfico, então, por exemplo, ela mostra claramente como há, a partir aí do entreguerras, um esfacelamento dessa ideia de um tempo unificado, de um tempo homogeneizado, de um tempo que possa ser pensado, a partir dessa ideia newtoniana, como um tempo universal. Então, quer dizer, será que é possível acreditar que mais nada aconteceu depois de 1850, quer dizer, no pensamento histórico, quer dizer, o pensamento histórico foi exatamente isso, uma espécie de prolongamento de um conjunto de problemas que se resolveu num determinado momento. O conceito, o verbete, pelo menos, ele dá a entender que é isso, o verbete mais ou menos se... quer dizer, o verbete termina mais ou menos dizendo isso, quer dizer, e a partir de um certo momento a gente não precisa mais nem fazer nenhuma análise porque as coisas já estão resolvidas, o jogo já está jogado. E aí, eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre... Não vou nem falar do historicismo, da crise do historicismo, etc., mas pensar nisso que para ele é fundamental, que é essa... essa concepção de tempo, digamos assim, que funda a própria possibilidade da história, se isso foi, de fato, se isso foi, de fato, se isso caminhou, de fato, de maneira tão inabalada, desde então. Eu não... não saberia entrar, assim, na análise de temporalidade, e aí acompanhar o Marlon e a Silvia Caianiello por aí, mas eu queria entrar num tema parecido por um outro ângulo. Eu acho que isso que você trouxe, Marlon, a título de reconstrução do argumento da Silvia Caianiello, tem um ponto muito certo, e acho que pega, de fato, ali um outro problema na interpretação do Kozele, que eu chamo isso de... pronto, o vício do holismo na interpretação de história intelectual, que está infiltrado na ideia do Satellzeit, do Schwellzeit, dessa era de transição, que o Kozele que apresenta como se fosse um tempo, uma espécie de tempo único, marcado por características únicas, que já há muito pouca diversidade, há muito pouco contraste, há muito pouca tensão, há uma grande unidade. daí, essa palavra que eu usei, holismo, sinaliza um sentido de todo, um sentido talvez forçado de totalidade, entende? Mais ou menos, e aí, nesse sentido, não muito distante dos piores vícios da velha história das ideias, né? Lembrem-se de um conceito chave, holístico, da velha história das ideias, que era de zeitgeist. Eu suponho que todo tempo, toda época, tem o seu espírito, tem uma certa essência, um conjunto de propriedades intelectuais comuns, aplicáveis a todos em geral, né? Então, eu acho que aí tem, sim, um problema, sobretudo na caracterização dessa era da passagem, né? Das atos do Kozele. Mas é preciso lembrar uma coisa, e aí, as colocações que o Bernardo fez antes vão ser muito úteis, né? É o seguinte, o Kozele não é, vamos dizer assim, de forma bem simplificada, ele não é amigo do conceito moderno de história, sabe? Isso é uma coisa que fica, às vezes, um pouco encoberto por essa modificação estilística, mais do que estilística, que é perceptível na transição de Crítica e Crise para os seus outros trabalhos. O Bernardo colocou bem a questão, Crítica e Crise é um escrito muito sui generis, é um escrito assim, de um anfã terrível com 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 potenciais intelectuais gigantescos, entende? mas é um escrito assim, feito para polemizar, feito para provocar, né? E foi interpretado como tal, o livro foi um livro bem sucedido para uma tese de doutorado, foi um trabalho que, de fato, foi bastante lido e conhecido, mas foi também bastante criticado pelo tom, pela maneira de provocar, né? E pela sua, e pela veemência do ataque, né? Às filosofias modernas da história. Ora, as filosofias modernas da história são uma das facetas do conceito moderno de história e o Kozelek nos seus textos posteriores, por mais que ele mude a maneira de analisar, a abordagem metódica, metodológica muda, né? Mas a tese de fundo, certa hostilidade diante da da história, dessa história que se situa para além de todas as histórias, permanece. Se nós lemos o artigo, o verbete com paciência, né? Nós vamos ver que, como em vários outros verbetes do dicionário, do Geschichtliche Grundbegriff, tudo termina no nacionalsocialismo, né? Nesse verbete está ali, tem ali algumas citações de discursos do Hitler, mostrando, e o sentido disso é se indicar para o leitor o estado de degenerescência desse grande conceito, desse macro conceito de história ali na metade dos anos 40, entre os anos 30 e 40, que é o discurso justamente diante da guerra. Então, a ideia do Kozele é que depois disso não tem mais história, entende? sobram as histórias. Então, nesse sentido, se tem, assim, um ideal normativo por trás da análise, esse ideal é mais ou menos tradutivo na seguinte mensagem, nós devemos voltar para as histórias, nós devemos esquecer essa grande história, o que interessa são as histórias, elas não dão mais para unificar as histórias numa história, numa macro história que fosse um cobertor, né? Daí, também, a necessidade que ele sente de se desvincular do discurso justificatório, legitimatório, no sentido da aprendizagem da história, né? Ele não quer uma história que funcionasse como uma espécie de tribunal, né? Aquilo tudo, ele quer se distanciar dessas figuras e não encontra, eu acho que não encontra bem uma solução, Sérgio tem razão aí, ele não encontra, assim, uma solução propositiva. Eu passei, assim, os quatro anos do meu doutorado atormentado por esse texto que o Sérgio mencionou aí, que não é simplesmente para que história, é para que história ainda, né? Wotzu Norgeshiste, né? Para que ainda história? Um texto muito cético, sabe, com as possibilidades de sobrevivência do conhecimento histórico num horizonte em que as humanidades e ciências sociais estão marcadas por abordagens ou anti-históricas, né? Então, de fato, ele quer se distanciar da ideia da tribunalização da história, essa metáfora, né, do Schiller, né? A história do mundo é o juízo final, né? Die Weltkirchiste ist das Weltkiricht. A história do mundo é o tribunal, o tribunal do mundo, na verdade, o juízo final, né? Então, é isso. Eu acho que uma coisa importante a salientar é que o Schiller não é amigo desse conceito moderno de história que ele está analisando, apesar de ele ter, sim, modificado aí a maneira de abordar o seu tema em relação à característica de crítica e crise. Posso falar uma coisa rapidinho? Eu imagino que o Sérgio está querendo intervir, mas é uma rápida de observação. Primeiro é o seguinte, se a gente pega o começo do crítica e crise, se não me falha a memória, no começo do crítica e crise está lá o Kozelek dizendo que o contexto da Guerra Fria é determinado por duas, por uma oposição entre dois blocos que estão igualmente inspirados por filosofia da história. É isso? A memória não está falhando, não, né? E ele, na verdade, faz do crítica e crise uma espécie de reconstrução da possibilidade, digamos, como a filosofia da história teve esse potencial, digamos, disruptivo na Revolução Francesa. Agora, tem uma outra coisa e aí eu realmente quero você muito breve, né? É a sensação que o Volta e Meia me dá de que a preocupação do próprio projeto do léxico com esse momento de transição ao qual o Marlon fazia referência, 1750, 1850, não é isso? É que ela é como se essa periodização, isto que o Arthur está chamando de um certo holismo na compreensão do tempo, desse momento, como se algo da própria, de certas concepções histórico-filosóficas se mantivessem na maneira pela qual Kozelic apresenta o seu projeto que pretende ser uma crítica das condições de possibilidade da própria filosofia da história. Então, a filosofia da história se repõe com... Ele está fazendo uma história dos conceitos que pretende ser algo distinto de uma Geistesgeschichte. Aí eu falo Geistesgeschichte no sentido não de história intelectual, mas de história do espírito. E parece que isso se repõe meio sorrateiramente como se a tradição idealista alemã não conseguisse... Fosse muito forte na cabeça dos caras. E ela retorna. Bem, paro por aqui. O papo está ficando animado. Acho que a gente podia continuar a noite inteira, mas a gente não pode também cansar os alunos do Marlon nem o próprio Marlon, mas pegando uma carona e algumas coisas que vocês dois disseram. Aliás, vocês três. Eu estou inteiramente de acordo... Eu não conheço esse texto, viu, Marlon, que você mencionou, mas eu estou inteiramente de acordo com esse diagnóstico e que o Arthur encontrou essa bela palavra aí, holismo. De alguma maneira, o Kozellek é tributário de uma certa ambição intelectual que alguns autores alemães que pretenderam... Bom, vamos situar isso aí. O Bernardo está coberto de razão quando ele avoca esse elemento polêmico de crítica e crise com relação às filosofias da história. Mas veja bem, é um dos livros no imediato pós-guerra que abre fogo contra as filosofias da história. Lá na Inglaterra você vai ter o livro do Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, em que isso está muito presente. Você vai ter isso na própria Alemanha, na obra do... Já mencionei aqui, o do Hans Freier, você vai ter isso na obra de inúmeros autores. O próprio Odomar vai publicar a tese dele em 1954, é escrito mais ou menos na mesma época. Aquela geração do pós-guerra, a chamada geração cética, na bela expressão do Helmut... Helmut Schelsky, foi bom que estava perto aqui. Eles estavam rompendo, eles pretendiam romper com essa visão que vem do século XVIII, é paradoxal, porque eles queriam romper com as filosofias da história, mas, no caso do Kozelic, o construto, e a gente pode usar a palavra construccion, que ele elabora, também tem características holísticas, como o Arthur colocou, e acaba tendo uma pretensão muito abrangente. Portanto, há uma baixa sensibilidade para as variações da experiência histórica segundo a geografia. A geografia latino-americana, ibérica, provavelmente são realidades em que aquela dinâmica dos centros de capitalismo mais avançado estavam produzindo. A própria ideia de aceleração da história já era anterior, como ele mesmo mostra, isso vai estar na obra de inúmeros autores. Mas, enfim, a ideia dessa Stivellenzeit, desse tempo de passagem, a gente vai encontrar também na obra do Freier, por exemplo, na própria ideia do livro do Arnold Gillian, de 1956. Quer dizer, havia essa ambição de alguns autores alemães de identificar esses pontos epocais de virada civilizacional. e, portanto, também de experiência do tempo e da própria dimensão semântica, que, no caso do Coser, é importante na história dos conceitos dele. Mas aí é que está. Ele tinha a pretensão de colocar algo no lugar dessas filosofias da história. E, só reforçando algo que também o Bernardo mencionou, ele associa, sim, não só ele, mas outros autores, o próprio Karl Popper coloca isso, associa a experiência do totalitarismo às filosofias da história. Você vai encontrar isso tanto em críticos liberais, como o caso da escola do Johann Reiter, você vai encontrar isso no Marquardt, você vai encontrar isso no Lüber, quanto você vai encontrar isso em autores mais à direita, o próprio Hans Freier e o Kozelek também. O Sérgio, a própria Hannah Arendt no origem do totalitarismo pressupõe que deter a chave da história é uma das formas pelas quais você produz a experiência totalitária. Exato, exato, porque a pergunta imediata que se coloca é se a história é única e se ela tem um sujeito, esse sujeito privilegiado se imputa um poder absoluto sobre o processo. Na prática é isso, seja a vanguarda revolucionária, seja as ideias, seja o que for. Mas um livro que é importante nesse nosso tabuleiro aqui é esse livrinho do Hannu Kesten. O Kesten era um parça do Kozelek. Eles estudaram juntos, ambos muito influenciados pelo Carl Schmitt e aqui está uma ideia que está presente em Crítica e Crise que o Kesten explorou ainda mais de maneira mais minuciosa que é a ideia de guerra civil mundial, Weltbürgerkrieg. E que, já na teoria do Carl Schmitt é um processo de, tem um termo grego para isso, hibris, stasis, que é produzido em última análise por esses grandes construtos que eram as filosofias da história. Um dos problemas que eu acho que está em Crítica e Crise é que ela associa de maneira muito imediata utopias às filosofias da história. Nem toda filosofia da história tinha esse componente utópico tão marcado como talvez seja o caso do marxismo, que é um caso evidente. mas o que é curioso no Pazellek é que uma primeira leitura nos deixa fascinados com a sofisticação das respostas que ele elabora, mas, à medida que a gente vai gastando mais tempo com o autor, a gente começa a perceber esses pontos cegos. Um deles eu já mencionei aqui. O outro é esse paradoxo de tentar substituir a filosofia da história por esses sistemas, por essa interpretação holista de um tempo moderno que acaba tendo um caráter absolutizante tal absolutizante talvez como as antigas filosofias da história. Então, o paradoxo é esse. Como você substitui filosofias da história por um sistema analítico que consiga explicar substantivamente a história sem cair nos vistos da filosofia da história? Uma vez, a minha filha mais velha, quando ela era garotinha, ela falou assim, pai, eu quero comer um pão com salame sem pão. Então, eu acho que a tentativa do Cozzelli tem esse mesmo dilema para resolver. Ele quer o bônus de uma análise que não tenha esse mesmo caráter teleológico, que seja poderosa do ponto de vista interpretativo, analítico, mas não redonde nos mesmos vícios da filosofia da história. E eu não sei se ele foi bem sucedido nisso. E só para fechar, uma última palavra que eu acho que o Arthur mencionou e bem é a noção de ceticismo. Eu acho que isso está menos carregado no primeiro Cozzelli, mas no último Cozzelli, no Cozzelli Tardio, eu acho que ele se reencontra com um dos seus professores em Heidelberg que foi o Carl Lovitz, quando ele escreve inclusive aquele prefácio às memórias do Lovitz. Inclusive encontrei lá em Marbar as cartas que a viúva do Lovitz mandou para o Cozzelli, pedindo a ele que escrevesse o prefácio às memórias. Então, uma coisa muito interessante porque ele na sua na idade mais avançada me parecia que ele reencontrou uma certa identidade com o Lovitz que era um grande cético. O Lovitz ele tem uma frase a respeito da não exatamente são essas as palavras dele mas ele diz que a única lei na história que a gente conhece é que as coisas nunca se passam do jeito que a gente imagina. Então, ele tinha uma visão profundamente cética do ponto de vista existencial também e do ponto de vista das nossas possibilidades intelectuais de desvendar o mistério por detrás da aventura humana no tempo para dizer talvez uma palavra um pouco pretenciosa aqui mas eu acho que o último Koselleck está próximo desse desencanto do Lovitz e eu acho que aquele prefácio às memórias ele é bem interessante sobre esse ponto de vista mas enfim. A gente pode também começar a falar de alguns aspectos que eu acho que são digamos assim atuais da interpretação do Koselleck mas antes eu queria só insistir o Sérgio falou dessa está com essa obsessão enfim esse traço existencialista e é muito interessante que uma das questões voltando a questão da temporalidade uma das questões centrais importantes que o José é exatamente retornar essa concepção de temporalidade essa ideia de temporalidade do próprio Haydn quer dizer essa ideia de que essa ideia do ser é temporal que que é um fenômeno histórico que se desnova sempre nessa interação por presente passado e futuro isso é interessante porque isso explica eu acho uma das questões para destacar uma última questão que eu acho que é importante eu acho que o José nos ajuda a pensar muita coisa mesmo nessa aproximação desse distanciamento e é esse texto que o Sérgio deve ter lido não sei se o Arthur leu que eu publiquei nesse meu último livro que é o texto desse historiador meu revés que exatamente sobre os extratos do tempo como é possível pensar numa concepção múltipla da temporalidade histórica a partir de uma aproximação com a geologia e essa concepção obviamente heideggeriana da temporalidade eu acho que ela está na base dessa definição do que torna possível a noção de temporalidade do conceito moderno histórico para o Kozele que é exatamente o que ele considera essa ruptura com o tempo natural com o tempo cronológico a ideia básica dele é que a história ela teve que ter uma espécie a partir do momento em que ela se autonomiza ela passa ela passa a definir uma temporalidade que é própria que é inerente a ela e que não tem mais absolutamente nada a ver com a vida dos reis com ciclos naturais etc que era mais ou menos o que para ele organizava a concepção de temporalidade da lei então e é muito interessante o texto desse historiador ele é muito interessante porque ele exatamente mostra que para esse momento atual quer dizer para isso que está sempre chamado de antropoceno esse é um tipo de concepção problemática essa herança heideggeriana era problemática porque ela pressupõe exatamente um corte uma ruptura do homem com o mundo natural e o que ele tenta mostrar é que exatamente no momento anterior digamos assim a formação do conceito moderno de história essa oposição entre uma história humana e natural ela inexistia e é exatamente essa concepção de temporalidade digamos assim vitoriana que está na base desse afastamento e o que ele acha hoje então que uma das questões e até a interpretação dele é que o Kosele depois nos extratos do tempo quando ele começa a se utilizar dessas metáforas geológicas é já uma indicação de que ele está um pouco em ruptura com essa concepção dos anos 70 ele está revendo essa concepção dos anos 70 exatamente porque ele está tentando encontrar essa encontrar uma chave digamos assim para pensar ele tem essa essa frase que é muito clara de um programa digamos assim que é a ciência histórica depende para continuar a ciência digamos assim exatamente de uma reflexão sobre a multiplicidade temporal de uma teoria a esse respeito exatamente ele mesmo vai depois rever um pouco essa posição se valendo das metáforas dos tempos naturais que são os tempos geológicos exatamente para tentar então encontrar é interessante eu não sei se você não tinha pensado sobre esse aspecto quer dizer todo o texto do Cosette no fundo no fundo é para sobretudo no aspecto sobre a temporalidade é no fundo para dizer que ele quer se afastar disso quer dizer essa é uma interpretação que eu acho bastante enfim interessante quer dizer é uma espécie de demarcação não é apenas uma reflexão crítica é uma reflexão mesmo de afastamento eu acho que uma palavrinha Marlon a respeito disso é só para acrescentar um dado eu acho que aqui de novo a figura do Lovitz é importante sabe porque uma das grandes discordâncias Lovitz foi aluno de Heidegger mas um dos pontos em que ele ele criticava duramente Heidegger é exatamente que em Heidegger se radicaliza essa alienação do humano em relação ao mundo natural ele leva isso ao extremo e então há vários textos alguns inclusive traduzidos em inglês um se chama História e Natureza eu posso te mandar depois está em inglês em que essa crítica está pontuada de maneira fantástica e aquele último Kozelek eu acho que ele reencontra isso e o curioso e o engraçado é que quando teve a banca de doutorado do Kozelek eram três nomes era o orientador o Kuhn era o Gadamer e era o Lovitz tinha acabado de voltar dos Estados Unidos a convite do Gadamer inclusive e o Kuhn sugeriu nota máxima zooma com lauda e o Lovitz falou estou aqui na minha tela a nota dele a justificativa dele ele diz olha ele é um trabalho muito sociológico crítica e crise e eu acho que ele descuidou da parte histórica e a parte analítica também não está em grandes coisas então eu não defendo nota máxima vai ser só magna com lauda e o interessante é que o Lovitz realmente está que desaparece nas menções mas lá no final eu estou inteiramente de acordo com você nos tratos do tempo a natureza retorna então essa visão existencialista da historicidade no sentido de heideggeriano acho que ali ela já está já está duramente questionada para ele eu acho que isso é um limite é um limite então interessante dessa porque nos revela também quer dizer esse movimento que o esse movimento que o próprio Coseric fez não é esse é um movimento que no fundo a própria historiografia tem quando se trata de pensar temporada tem ou terá ou está fazendo terá que fazer ou está fazendo porque exatamente esse tipo de reflexão quer dizer esse pressuposto de uma separação absoluta entre o homem e a natureza entra exatamente em questão a partir do momento em que se descobre que nós vivemos numa época geológica em que o homem está em função de sua ação alterando exatamente o tempo da natureza e da geologia e isso é exatamente um problema que do ponto de vista historiográfico do ponto de vista da reflexão sobre as multiplicidades temporais porque exatamente nos mostra que uma reflexão de temporalidade basicamente heideggeriana apresenta seus limites em função do momento da época em que a gente vive Bernardo são rápidas observações eu percebo uma presença do Leavitt também o Sérgio como a tese da secularização ela também é incorporada pelo Kosele muito fortemente e duas observações uma que eu estou aqui na minha cabeça já há um tempão a partir daquela fala do Arthur sobre a questão do quanto o Kosele que abandona a ideia da história como uma experiência pedagógica na história mais extravita é curioso porque ele mesmo aponta para o elemento de aprendizado que parece estar presente na experiência da gueschista quando ele fala como os padrões dos acontecimentos revolucionários começam a ser vistos como padrões dotados de uma possibilidade de repetição vocês pegam o capítulo desse Conselho de Revolução e estão dizendo os russos começaram a olhar para a experiência dos jacobinos e como uma experiência que traria consigo uma certa digamos ela tem um movimento ela é automovida no seu acontecer mas ela parece que tem uma dinâmica padronizada e que nesse sentido seria algo com o que se aprender uma experiência pregressa mas não pela exemplaridade das histórias individuais e a outra observação é um pouco em relação à questão do Marlon que assim eu estou bastante convencido disso que o Arthur disse de que o Kozelik tem uma relação muito inalistosa para dizer o mínimo com a história na perspectiva moderna mas eu acho que há um elemento talvez por vício de ofício eu percebo isso nessa perspectiva muito fortemente muito político nessa perspectiva nessa rejeição da história aquilo que eu chamava anteriormente do potencial de hibris que é uma perspectiva da história de excesso de desmedida desmedida utópica como dizia o Sérgio e essa ideia de que pronto Fidel Castro a história eu serei julgado pela história então você você mata a granel não estou falando que é o caso de Fidel Castro mas qualquer um qualquer grande liderança revolucionária se sentia no direito de matar a granel porque em última análise ela estava será justificada no futuro pelo tribunal da história então tem um elemento que eu acho que é político que é muito herdado do Carl Schmitt muito herdado do Carl Schmitt que está presente nessa digamos relação inamistosa com o conceito que ele mesmo procura historicizar posso fazer uma pergunta? Claro, claro assim a luz que o Bernardo acabou de colocar eu me lembro um pouco lá do meu prefácio com o Sérgio lá para o final o Sérgio desencavou ali e na época a correspondência Schmitt-Koselleck não estava publicada ainda o Sérgio desencavou uma carta um trecho de uma carta do Koselleck já dos anos 70 em que o Koselleck falava pronto estava tentando ali conversar com Schmitt o tema era por que a revolução se desencaminhou e a revolução era a revolução conservadora era pronto a ascensão de Hitler entende? ali no modo de abordar a experiência do nacionalsocialismo nos anos 70 mas também dentro de um contexto de escrever para vamos dizer assim o seu velho professor informal o Koselleck recorre a esse tipo de vocabulário agora Sérgio depois de ter lido a correspondência você esbarrou com outras declarações outras passagens retoricamente semelhantes? semelhantes não suspeitas olha gente espero a gente espera não assustar os alunos com esse tipo de trabalho de desvelamento mas definitivamente Koselleck estava no campo conservador isso é muito claro de alguma maneira só o fato de estar próximo a Schmitt nos anos 50 já havia lá na própria Alemanha uma clareza de que quem estava perto do Schmitt definitivamente não era uma pessoa de centro muito menos de esquerda agora com a direita ele está essa é uma coisa difícil sabe Arthur e de fato existe aquela menção ele se ele se refere a 1933 de alguma maneira como uma revolução malograda não é? mas olha eu fiquei pensando muito na naquela menção que nós fizemos naquela nota no prefácio porque depois eu encontrei em outros autores também menções ou referências a 1933 como revolução então não era algo que só estava ali entre o Schmitt e o Kozelek ou de um do ex-príncipe dos juristas do nacionalsocialismo e um jovem aprendiz que se identificava com ele né esse uso não era tão não era uma coisa de um nicho necessariamente que eu não me lembro mais exatamente quem usava agora no resto da correspondência fica muito claro essa esse conservadorismo do ponto de vista político né pra ele o político britânico que ele mais admira no século XIX de Israel né que era o contrário do político britânico que o Weber mais admirava que era meu Deus depois eu vou me lembrar né o primeiro ministro que era o oposto dos israelis viviam as turras oi era o Gladstone isso Gladstone Gladstone né obrigado então você tem uma série de sinais muito evidentes né de que ele de que ele tá nesse campo conservador e pra reforçar o que o próprio Bernardo já disse aqui do ponto de vista político qual é o sentido político da crítica às filosofias da história né há uma uma rejeição dessa desse potencial totalitário que elas têm à direita e à esquerda né desse ponto de vista ele também tá embutido em uma crítica né a uma visão escatológica da história né que a extrema direita nacional socialista também abraçou né então isso você vai encontrar nos nos extremos né da digamos aí do campo político tanto na na visão marxista quanto numa visão escatológica messiânica de direita né a essa a esse potencial aí totalitário das filosofias da história que ele que ele da qual ele é crítico mas eu acho até que isso a própria a própria crítica que ele vai fazer a noção de história magistra vita eu já tive a oportunidade de falar com Arthur a respeito esse texto é de 67 né sobre o fim do topos magistra vita e eu sempre desconfiei mas aqui é um feeling né não posso afirmar se é uma pesquisa mais avançada de que o que estava embutido ali era uma crítica também né à esquerda alemã à escola de Frankfurt né que estava muito forte naquele contexto de fim de anos 60 e início dos anos 70 aliás uma passagem curiosa nas cartas viu Arthur ainda no fim dos anos 50 em que ele se refere a Frankfurt né ele fala assim a onda frankfurtiana né e ele faz a menção na carta ao Schmitt de uma maneira muito irônica uma linguagem cifrada que ele sabia que o Schmitt ia entender né então há essa o conservadorismo no caso dele né ele tem uma tonalidade cética no sentido de que da mesma maneira que o Kiel Lovett ele vê a história como como é que eu vou dizer é uma ontologia negativa da história como alguém já escreveu um autor alemão né falando tanto do Lübeck quanto do Kosellich né eles não não há nenhuma grande pedra de roseta né do ponto de vista da teleologia do processo e tudo mais mas é uma visão conservadora né a gente sabe ali das tensões que havia entre o grupo de história social da Universidade de Bielefeld e o grupo de história social de Heidelberg que era visto como um conservador o próprio Kondse teve um passado político aí um pouco comprometedor na época do nacionalsocialismo né então todas essas coisas pesam digamos assim mas eu também não colocaria Kosellich na posição de um crítico liberal das filosofias da história você vai encontrar essa crítica liberal na Universidade de Münster com a escola lá do Rita você vai encontrar na Inglaterra com o próprio Karl Popper ela tem uma tonalidade que é diferente né mas que nos ajuda a entender também como é que esses autores de perfil mais conservador né eles eles tinham uma uma potência analítica né eles têm uma tradição analítica que que nós durante muito tempo ignoramos né então acho que a vinda do Kosellich o fato dele ascender a esse a essa condição de autor e de uma obra muito respeitada já quase canônica talvez né tem esse aspecto positivo eu acho que é da gente se despir de preconceitos né e perceber que que a análise histórica também deve muito a autor dos conservadores né então no campo da teoria política eu acho que não precisa dizer muito a respeito de Karl Schmitt ninguém passa né por um curso de ciência política sem estudar Schmitt e então eu acho que que talvez é o fato dele se tornar entre nós um autor assim incontornável Kosellich né nos ajude a perceber que a filosofia da história ainda está muito presente né a verdade é essa quer dizer no no discurso da esquerda né no discurso dos setores progressistas no Brasil ainda é um componente forte né então o risco que ela traz embutido né de imputar a determinados atores políticos né a chave de um entendimento de como as coisas vão se dar né a ideia às vezes um pouco perigosa de 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 vanguarda né é algo que lendo autores como Kosellich talvez a gente possa ponderar e ver com de uma maneira mais crítica posso fazer uma rápida observação que é o seguinte é em relação a essas observações que o que o que o Sérgio está fazendo assim se é para assustar os alunos né o dicionário o o o o o o o o o também não era a flor que se cheirasse não é isso né o o o o que que tinha um viés digamos filo nazista né inclusive o prefácio é a língua iglesa do texto aponta como ele depura o texto posteriormente de um vocabulário né que remete a folk né no sentido no sentido é em que a palavra tinha um significado na tradição nazista né então é é muito interessante mesmo isso que o Sérgio está falando da gente prestar atenção como um empreendimento como esse né ele é protagonizado obviamente pelo Kosellick mas os padrinhos o Kontzer e o Brunner são figuras ligadas a a tradição vamos dizer assim para para sermos eufêmicos a tradição conservadora germânica não é e não me parece indiferente aí é a rápida observação mesmo né quer dizer o conservadorismo inclusive na sua vertente política ele é historicizante né desde pelo menos Edmund Burke né que faz a crítica da revolução francesa ainda no final do século XVIII apontando para a monarquia inglesa como uma institucionalidade que é construída toda sobre lastreada historicamente né e a ideia da da ruptura inaugural da revolução é um escândalo para um autor como Burke né e isso vocês provavelmente sabem muito mais do que é isso é amplamente recebido na Alemanha no século XIX né Burke é traduzido para o alemão ele é amplamente lido e você tem um digamos uma vertente conservadora pelo menos desde o século XIX na Alemanha que é muito muito vigorosa né e o argumento é sempre histórico é sempre histórico né contra os excessos utópicos da ação politicamente inspirada eu tenho que olhar para trás para a história né e aquilo que a história tem como legado que não me permite simplesmente imaginar que eu inauguro por força da minha própria vontade um novo tempo né é isso e isso de uma de uma tal maneira que muitos analistas pronto já já um pouco antigos mas costumavam enfatizar que o que o conceito de revolução era na França pronto a mesma função desempenhada a mesma importância o mesmo peso desse conceito na França equivalia ao peso do conceito de história na Alemanha ou de evolução né Arthur revolução e desenvolvimento né que são vamos dizer assim noções que de alguma forma pronto gravitam gravitam todas em torno do mesmo eixo né agora mas eu queria falar mais duas coisas eu queria só pronto assim destacar um ponto já que nós envelhecamos aqui por uma conversa sobre a política do Kozelek né porque me parece importante também demarcar uma diferença fundamental em relação a essas duas gerações anteriores a ele no âmbito do conservadorismo alemão que tanto o influenciou né que é assim na obra do no Kozelek depois da guerra né e o Kozelek é um sujeito que vai se socializar academicamente basicamente depois da guerra ele entra na universidade com 24 anos né já pronto depois de ter voltado uma experiência duríssima né de ter sido ferido na guerra depois ter passado para operações fora do front depois ter sido preso colocado em em campo de trabalhos forçados né então eu tenho uma experiência duríssima ele entra na universidade aos 24 anos no final dos anos 40 ele se aproxima muito de Carl Schmitt né ele é um autor vamos dizer como o Sérgio mencionou que está dentro claramente dentro do campo conservador mas no na obra do Kozelek que na pronto nos registros das ações palavras dele não tem testemunho de nenhum tipo de flerte autoritário né ele é um conservador mas diferentemente da geração anterior conservadorismo alemão ele é um conservador que abraça a democracia e abraça o pluralismo de valores de ideais políticos então eu acho que uma parte da crítica dele às filosofias da história ao conceito moderno de história dialoga muito fortemente com essa atitude política metapolítica pluralista que é no fim a feição que ele que ele a feição positiva que ele dá ao seu conservadorismo né outra coisa que eu queria dizer mudando radicalmente de assunto e puxando assim já que nós estamos nos encaminhando para o final o gancho para o livro novo é é o seguinte eu queria compartilhar a pensão propaganda é uma propaganda sutil né eu queria compartilhar com vocês uma descoberta pessoal né que já feito há algum algum tempo porque eu e o Bernardo passamos muitos mais de ano né amassando o barro em cima dessa revisão e quase dando um infarto a nossa editor então isso foi uma descoberta feita lá nos primeiros textos depois quando o livro sair vocês vão ver que os primeiros textos tem um caráter mais teórico metodológico determinado de uma determinada parte do texto em diante já são textos mais de natureza histórica ou de aplicação metodológica mas nesses primeiros textos o Kozelek retoma muitas vezes considerações que ficam ali espalhadas se você juntar reflexivamente elas elas e e e e associar outros textos que ele já tinha publicado nos estratos de tempo né elas nos dão uma espécie de teoria da história que não são não são essa ontologia da história que o Sérgio falou que o Kozelek no fim das contas não conseguiu desenvolver contento são uma teoria eu diria assim uma teoria da historiografia mas tem uma peculiaridade assim uma coisa que pra mim é única no grande cenário das possibilidades de reflexão sobre história porque é uma teoria que chega a uma análise acerca do que que é aquilo que o Michel de Sertor chamou de operação historiográfica o que que é o trabalho do historiador a partir de uma reflexão que eu nunca vi em outros autores centrada na história como experiência que uma coisa curiosa o Kozelek até por essa sensibilidade semântica ele mantém muito fortemente a distinção entre histori e geschiste tanto que eu e Bernardo optamos por nesse caso e em vários outros ao longo do texto deixar o termo original então vocês vão ver lá o texto está todo poluído de palavrões em alemão mas foi a nossa opção para em alguns pontos deixar bem marcado o refinamento analítico e aqui ela é muito importante porque de fato faz uma diferença o Kozelek aqui de novo dá mais um testemunho de que ele ele não subscreve a esse conceito moderno que mistura as duas coisas ele quer voltar a separar essas duas instâncias né e a verdade é que em 90% do tempo ele fala em geschiste ou seja ele está chegando a historiografia que o que é trivial afinal de contas boa parte das teorias da história a partir do momento em que aí pelo começo do século XX começou a pegar mal falar de filosofia da história filosofia da história virou uma espécie de tabu né com a assunção dessas filosofias críticas análise do conhecimento histórico né então nesse contexto uma teoria da historiografia que parte de uma teoria da experiência histórica ou seja uma teoria da ação histórica do que que é exatamente essa diversidade de experiências que conformam a matéria acerca da qual trabalha o historiador e e que influencia nas mediações né documentais em termos de material histórico né que possibilitam esse trabalho do historiador então eu penso que isso é uma um ganho enorme acho que é preciso valorizar as reflexões do Coselec sobre experiência histórica e acho que isso ainda não foi muito bem explorado né até tive um pouco de receio Bernardo de lidar com esse tema no nosso prefácio porque o tema já já estava um bocado distante no tempo né nós tínhamos visto e falado disso há um ano atrás mas eu acho que tem aí material muito interessante que merece muita exploração eu pelo menos estou já assim me preparando para explorar isso melhor claro em contextos específicos e tudo talvez uma análise própria não uma análise do Coselec mas eu quero dar um uso sabe a esses insights me parecem muito inovadores posso falar um adendo um adendo uma palavra desculpa uma palavra ele caracteriza a história como é Fahrungswissenschaft ciência da experiência então isso é muito assim muito importante não e eu tenho uma impressão a gente quando isso foi logo realmente o Arthur tem toda a razão né porque só para contar um pouquinho a história dessa revisão dessa tradução que afinal de contas nos ocupou tanto tempo eu fui convidado pelo 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 editor para fazer a revisão e revi acho que os dois primeiros capítulos e me dei conta que eu não ia dar conta daquele recado de jeito nenhum sozinho num tempo que estava previsto que era o meio do ano passado não era isso Arthur? era meados de 2019 para vocês verem como o Arthur não exagera quando diz que a gente abusou da paciência do editor volta e meia ele mandava como assim Azurca ela está nos meus calcanhares eu estou com medo de perder os direitos dessa tradução uma coisa e tal mas aí logo no começo eu passei para o Arthur os dois capítulos quando eu convidei o Arthur para fazer o trabalho junto e quem fez o meio de campo entre nós foram dois amigos em comum Marcelo Jasminho e Zé Otávio Nogueira professor da Universidade de Brasília então isso foi realmente o primeiro material com que a gente lidou né Arthur e na ocasião a gente conversava se não me engano os termos que usavam e aí eu me pergunto Sérgio se o projeto é de uma ontologia no sentido forte da palavra ou se não é um projeto mais num certo espírito kantiano de pensar as condições de possibilidade da história acontecer como experiência que remete a elementos antropológicos que ele vai incorporando mas eu não sei se isso chega a configurar uma ontologia no sentido forte da palavra eu não tenho certeza mas digamos assim como se fosse uma tentativa de fazer uma crítica no sentido kantiano da história como da história como possibilidade era um pouco isso que a gente falava né Arthur não sei se os termos estão de acordo com o que você está pensando é isso mesmo eu tinha lido há muito tempo naquele naquele texto que o Kosele no texto em que ele tenta materializar essa abordagem que ele tinha chamado nos anos 50 de ontológica que é o texto história teoria da história hermenêutica que foi parar nos estratos de tempo um texto que ele leu num dos aniversários num dos muitos aniversários do Gadamer que é um filósofo que morreu há 102 anos deve ter tido a partir dos 60 anos a cada 5 anos uma fast drift e uma cerimônia em sua homenagem passou metade da vida recebendo esse tipo de homenagem nesse contexto o Kosele que definiu a teoria da história como uma teoria das condições de possibilidade da história eu sempre lia aquilo como uma teoria das condições de possibilidade da história como forma de conhecimento né mas não era nada disso porque eu basicamente influenciado pela semântica moderna do termo Geschichter eu tinha a impressão de que Geschichter e Ristory os termos ali eram indiferentes eu só muito recentemente como eu estava descrevendo me dei conta de que Prokosele faz uma enorme diferença e que ao colocar Geschichter nesse jogo das condições de possibilidade ele estava colocando no centro da análise não o conhecimento mas a experiência né e daí se desenrola uma teoria da história que me parece muito pouco habitual no horizonte do debate contemporâneo né mas eu acho que isso o verbete o verbete nesse sentido ele é ele é bom nós lemos agora discutimos agora ele é muito ele é muito explícito dessa tese quer dizer a ideia de que essa espécie de projeto neocantiano linguístico vamos dizer assim ele é exatamente o esforço de uma reflexão sobre as condições de possibilidade não precisamos nem falar da experiência mas da realidade histórica isso que nós isso que nós chamamos como realidade histórica quais são as condições de possibilidade é claro que tem uma dimensão reflexiva que ajuda a tornar possível mas isso que a gente chama de realidade histórica eu acho fundamental e assim eu queria ter falado um pouco antes sobre a gente já está indo para os finalmentos aí eu acho que se cada um puder pensar um pouco porque uma das coisas que é associada a isso e que eu acho interessante no verbeto do Coselli e que eu acho que passou batido um pouco no debate que hoje está encerrado é um debate que está sepultado mas que durante muito tempo não economizou tinta de caneta polêmica etc que era o debate sobre narrativismo sobre o giro linguístico etc etc porque isso tudo começa ali por 70 73 75 começa na primeira metade de 70 é interessante que o Coselli que apresenta nesse texto uma tese sobre a relação entre história e literatura que bom não sei se eu deixei passar mas eu não me lembro de ter sido evocada essa tese no interior desses debates que é por exemplo uma tese muito semelhante a um filósofo francês o Jacques Rancière que não leu o Coselli que não conhecia mas que tem uma tese muito semelhante inclusive com argumentos exceto com vocabulário um léxico diferente mas que é exatamente a ideia de que isso é interessante porque em geral nós aprendíamos nós somos digamos assim doutrinados a aprender que a ciência em geral e a ciência histórica em particular ela nasce a partir do momento em que ela se separa do mito em que ela se separa da ficção basicamente ela se separa da ficção ela ganha estatuto autônomo de ciência positiva e uma das teses do Coselli que é extremamente importante que eu acho que passou batido nessa discussão é a de que a história apenas pôde nascer na medida em que ela se tornou literatura em que ela e a expressão que ele usa a história e a ficção a história a poética a história a literatura elas se fundiram e sem isso não há história diz o Coselli isso é muito interessante porque o Coselli não está pensando aqui no aspecto digamos assim escritural do conhecimento quer dizer que é a comunicação dos produtos do saber quer dizer ele não está pensando nesse sentido de uma escrita da história ele está pensando e é interessante ele usa a história teve que absorver o mandamento poetológico da construção de unidades de sentido para que a história não fosse a pura e simples sucessão cronológica de acontecimentos para que a história não fosse um simples relato de fatos de uma sucessão sem ordem nenhuma como queria Aristóteles ela teve que exatamente recuperar da poesia vamos dizer assim esse ele fala mandamento poetológico da criação de unidades de sentido e a partir disso se valer exatamente ele faz uma distinção entre res fact e res fict se valer da res fict para nascer como conhecimento nascer como ciência mas o que é mais importante disso é que ele está dizendo assim a experiência e a realidade histórica dependem disso quer dizer não é só a ciência ou conhecimento então o Cozellic é interessante eu acho a história da ciência vamos dizer que ele faz é uma história uma história interessante porque ele é exatamente uma ruptura clara com essas tradições positivistas que acham que a história nasce a partir da incorporação do método a história é uma disciplina literária um gênero narrativo ela incorpora o método ela se torna a ciência essa é um pouco a interpretação positivista geral que se faz na história da ciência e para ele aqui é importante se valer da probabilidade se valer desse aspecto generalizante desse aspecto de plausibilidade que é característico da poesia portanto eu vou usar uma expressão do Rancière que eu acho que traduz melhor quer dizer se valer da racionalidade ficcional no interior de uma reflexão que é científica foi isso dizer que tornou possível a história ele fala isso é muito interessante porque eu acho que isso resolveria uma série de debates e de noites mal dormidas e de pessimismos e de otimismos também que assombraram ao longo de muito tempo porque para o Kozele ele não está só falando do conhecimento ele fala exatamente da experiência histórica aprender uma coisa que se chama realidade histórica dependeu desse aspecto digamos assim de uma racionalidade ficcional porque só isso permitiu romper com essa condenação aristotélica de que a história não podia acender ao estatuto de episteme ao estatuto de ciência exatamente porque ela se opunha à poesia ela se opunha à filosofia esse eu acho que é um dado importante que eu acho que é totalmente desconsiderado nesses debates você tem já nos anos 70 uma espécie de antídoto para isso que todos caracterizaram como o grande mal da nossa época enfim com mais ou menos ênfase mas você tem claramente uma espécie de antigo quer dizer não a história a história depende não é a questão da escrita não é a questão da comunicação não é a questão da narração da narrativa não é a questão de uma lógica argumentativa vamos dizer assim de uma lógica é isso ele fala resficta não é? uma lógica da construção da relação entre fatos fenômenos e acontecimentos que ela recupera digamos assim de um outro saber e que faz com que se possa falar a partir do então disso que a gente chama de realidade histórica é isso é exatamente a partir de que a história pode deixar de ser uma pura e simples um puro e simples relato de fatos numa sucessão cronológica e exatamente se pode passar a buscar ligações se buscar relações etc que até então eram impossíveis de ser empregadas na história isso para destacar um ponto que a gente está passando as nossas conclusões eu vou passar para vocês também concluírem um aspecto que eu considero relevante a gente foi bastante crítico na nossa nossa conversa hoje em relação ao Zélico é claro devemos deveríamos ser mas eu acho que tem esses aspectos como esse que eu acho que são fundamentais e que em geral vocês podem me corrigir em geral passaram totalmente ao largo dessas esse que foi o grande fantasma até o início da década passada Arthur você estava com o mal de aberto se você quiser já faço aproveito para fazer então as minhas considerações finais porque à medida que o Marlon falava algumas coisas se fizeram claras aqui na minha cabeça eu acho que o Marlon tem toda a razão de certa maneira criticar o mainstream do debate em torno da historiografia tanto vamos dizer assim dentro do âmbito positivista quanto naquele 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 setor naquela zona naquele momento vamos dizer assim da história do debate em que se pretendeu superar o positivismo com uma com a adoção de abordagens narrativistas basicamente a partir da publicação de Meta História pelo rei do Noite em 1973 eu não quero assim não quero desmerecer a importância da abordagem do Noite mas o fato é que para ele para o Arthur Danto para o Lewis Mink e para vamos dizer assim para todos os autores que se dedicaram a pensar a natureza da história da historiografia do conhecimento histórico nessa fase do debate a reflexão sobre a realidade histórica não avançou um milímetro para além de onde ela já estava durante esse momento anterior da discussão o que é a realidade histórica para o Leite para o Danto para o Mink e depois para a discussão seguinte entende e para boa parte da discussão e teoria da historiografia até hoje a realidade histórica é uma coisa que boa parte dos historiadores realmente existentes já pretendiam ter ou superado ou mostrado a sua complexidade para pelo menos desde o começo do século XX a realidade histórica para a teoria da historiografia é o evento entende a teoria da historiografia é narrativista generalizando bastante mas eu acho que tem aí uma certa justiça é uma teoria sofisticada acerca das maneiras de representar e comunicar o passado mas supõe que o passado comunicado é constituído de eventos singulares esses eventos não tem sinal eles não tem valência em si próprios você pode investi-los do significado que você quiser e daí a ênfase enorme nos processos de conhecimento certo sentido é uma espécie de cantismo radicalizado né e o Kosellick apesar da sua conversa sobre condições de possibilidade se é que tem algum tipo de cantismo é um cantismo muito heterodoxo né porque colocar a experiência em primeiro plano ele está produzindo um curto circuito assim nessa tradição epistemológica e se você para pensar no que que o Kosellick recoloca no polo da experiência histórica você vai ver sobretudo nesse livro que nós revisamos agora uma capacidade analítica impressionante não é uma conversa sobre eventos neutros você pode você pode moldar da forma que você bem entendeu da forma que os protocolos linguísticos disponíveis permitirem não você tem já na experiência né uma série de níveis de vamos dizer assim de fenômenos cada um deles distinto do outro entende tem história que faz reconstituição de eventos mas tem história que não não liga para eventos tem história que quer dar conta de estruturas de natureza social econômica tem histórias que se dedicam a estruturas de uma outra de uma outra natureza de natureza linguística entende daí é a partir daí que o Koseleck chega numa diferenciação entre história política história social história dos conceitos me interessa muito essa teoria da realidade histórica e eu acho e concordo com o Marlon que essa teoria repõe coloca assim conserta sabe muitos dos problemas cobre muitas das lacunas deixadas pelo por boa parte do debate historiográfico dos anos 70 para cá né 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 bom acompanhando então vou na mesma balada de vocês porque eu acho que essa talvez tardiamente a gente se lembrou de evocar aquilo que Koseleck continua para nós extremamente relevante né eu estou inteiramente de acordo com a avaliação de vocês e só trago um dado a mais Koseleck ele participou de maneira relativamente ativa de um grupo intelectual que foi muito influente na Alemanha aí dos anos 70 chamado Poética e Hermenêutica esse grupo ele se organizou em torno da figura de um de um estudioso da literatura né que foi Robert Yals da Universidade de Constance o outro Mark Vart estava bastante presente né e os volumes era um grupo basicamente composto então de críticos literários de filósofos de estudiadores historiadores da literatura e o Koseleck participou de vários desses encontros e pelo menos uns dois deles um em especial esses encontros eles produziam volumes de 500 600 páginas né podem ser baixados hoje na internet e um deles que eu não lembro exatamente o ano mas foi na década de 70 tratou exatamente da questão da história narrativa né então o Marlon está com toda a razão quer dizer isso já estava muito amadurecido para esse conjunto de autores e para o Koseleck quando a obra do Hayden Knight é traduzida né e se torna um livro tão influente internacionalmente muitos desses pontos desses fios já estavam lá devidamente sabe essas questões já estavam mais ou menos resolvidas sem que se caminhasse né para um desconstrutivismo digamos mais mais radical um ativismo radical e só lembrando que o Koseleck numa das últimas grandes entrevistas que deu ele faz questão de se distanciar isso no início dos anos 2000 ele faz explicitamente ele se afasta do giro linguístico né e de posições pós-modernas né ele é um ele é um um defensor digamos aí de um justo milhier né um justo milhier da teoria histórica então ele nesse sentido ele continuou um realista né um realista sofisticado mas um realista agora eu só um dado a mais talvez para esse aspecto que o da experiência né que o Arthur ressaltou também eu eu sempre achei uma das coisas mais ricas e mais interessantes né nos trabalhos do Koseleck dos anos 80 para a frente de maneira muito clara e eu só tenho uma certa dificuldade né de entender como é que aquele conjunto de categorias que ele vai destilando ao longo do tempo né seriam capazes de circunscrever a experiência histórica enquanto uma totalidade porque esse seria o desafio né de quantas categorias básicas nós vamos precisar para explicar a experiência histórica da humanidade né do ser humano do gênero humano e isso é uma coisa que não fecha porque várias daquelas categorias que ele enuncia lá no texto com o Gadamer na história e hermenêutica várias delas Arthur já estão presentes lá na carta ao Carl Schmitt de 53 né então quantas dessas categorias são de fato centrais quais delas são centrais no simpósio internacional de teoria da história que houve aqui em Ouro Preto você estava presente né o Marlon também estava alguns anos atrás né houve um certo frisson na plateia quando o Huyzen disse que ele tinha um acervo de 14 ou 16 uma lista de 14 ou 16 categorias antropológicas fundamentais então então aqui talvez eu seja mais certo que o Kozelek né eu acho que é muito difícil a gente encontrar essa quadratura do círculo né mas no que diz respeito a tentar extrair o entendimento da história sempre encolhado na experiência e menos nas categorias linguísticas né vamos dizer assim ou na narratividade eu sou um Kozelek eu fecho com ele totalmente assim e acho o trabalho dele muito relevante para nós Bernardo considerações finais considerações finais né primeiro eu acho assim eu acho que o maior tributo que a gente pode prestar a um grande autor é torná-lo objeto de crítica né então nesse sentido o fato que a gente tenha sujeitado algumas das considerações do Kozelek que eram postas a crítica né é isso porque um grande autor nos faz pensar né é isso que importa na verdade né se fosse para concordar a gente não lia né a gente não é para concordar é isso para concordar se eu for um crente eu leio a Bíblia né porque aí eu vou encontrar tudo aquilo que eu já espero encontrar né eu acho que o grande desafio que um grande autor nos coloca é assim é nos propiciar elementos para pensar e seguir adiante né isso só faz só se faz na discordância né isso só se faz na discordância né eu acho que o Kozelek assim o simples fato de a gente ter dedicado esse tempo todo né a levantar problemas a respeito desta reflexão já é por si só muito relevante muito relevante né agora eu eu é um pouco remetendo aí ao livro que o Arthur revisamos né isso que o Sérgio estava falando né vocês estavam os três comentando agora no Marlon o Arthur é essa essa recusa a reduzir a história ao elemento da linguagem isso está muito presente muito presente né isso apareceu um pouquinho no prefácio que a gente fez né Arthur porque o tempo todo ele está dizendo o que acontece na história é mais e menos do que aquilo que pode ser dito né e aquilo que é dito é mais e menos do que acontece na história isso é uma espécie de é um mote que ele repete algumas vezes no texto né apontando que existe uma dimensão do acontecer histórico que não escapa inevitavelmente a linguagem e justamente porque escapa a linguagem é que você pode pensar a história da linguagem ou dos conceitos como dotada de dependência e autonomia em relação à história do acontecer extralinguístico né aquilo que ele chama de sargexiste né que a gente quebrou a cabeça para traduzir e acabamos traduzindo como história extra conceitual né porque é isso não é história das coisas história material história história factória a gente acabou porque ela está se opondo aquilo que é passível de conceitualização né e uma última observação porque eu não sei se eu peguei exatamente o ponto do Marlon né quando ele chama atenção para o fato de que não é apenas na escritura da história que você tem um elemento ficcional que está presente né mas é a ideia de que a própria apreensão do acontecer histórico e a possibilidade de representar o acontecer ao histórico ele implica algum tipo de de construção de unidade de sentido que é produto das representações que alguma medida nós atribuímos a esse a esse a esse acontecer né então o elemento ficcional né que que unifica essas coisas não sei se é bem isso que você estava colocando Marlon né ele está posto na possibilidade de fazer a experiência do acontecer né e não apenas de relatá-lo posteriormente sobre a forma historográfica gente obrigado a todos então nós começamos cinco minutos atrasados vamos acabar cinco minutos atrasados respeitar realmente aqui a contrariedade quero agradecer muito o Arthur e o Sérgio que desde o início aceitaram participar depois o Bernardo se integrou aí depois que a gente descobriu esse belo projeto de revisão que vocês acabaram de fazer acho que foi uma experiência excelente eu espero que também os estudantes da UNB e os estudantes nossos aqui da UFG tenham apreciado aproveitado eu acho que a partir dessa discussão a gente vai ter muitas outras discussões ainda entre nós aqui e eu nossos estudantes acho que foi uma experiência excelente espero que a gente possa repeti-la em outras ocasiões sobre outras questões porque de fato acho que curiosamente a gente já vive com alguma infraestrutura como essa pelo menos à disposição na universidade já há algum tempo e a gente raramente se utiliza dela para promover alguma coisa dessa ordem e acho que é algo que nós devemos aproveitar com mais atenção do Aravante eu me lembro que o Samuel Beckett tinha uma frase eu gosto muito dele que ele dizia assim quando a gente está com a merda até o pescoço só resta cantar eu acho que é um pouco isso a gente está numa situação tão terrível tão terrível que às vezes a gente precisa encontrar alguma forma de cantar eu acho que essas coisas são importantes Sérgio eu desligo a gravação o que eu faço agora que eu venho aqui eu poderia falar uma ultimíssima coisa uma ultimíssima coisa pode, pode não, é assim eu gostaria de colocar uma questão bastante pessoal pessoal no sentido que me diz respeito pessoalmente eu fico pessoalmente muito satisfeito não só pela ocasião que eu tive de trabalhar com o Arthur que foi uma coisa muito gratificante a gente já falou sobre isso mas o convite em particular me deixa muito satisfeito porque a gente a universidade a especialização universitária ela nos nos transforma em termos das nossas atividades disciplinais em mundas que não conversam entre si e a possibilidade que a gente possa ter desse tipo de troca acho que é fazer jus a uma digamos a uma aposta na universidade como um lugar da cultura humanística eu acho que a gente tende a perder isso com os nossos afazeres cotidianos e com as nossas obrigações e que a gente possa cultivar desses espaços eu acho que é a coisa melhor que a gente pode fazer para nós mesmos para cantar no sentido que o Marlon estava colocando já que estamos até aqui obrigado obrigado Bernardo obrigado a todos eu vou encerrando aqui o nosso vídeo vou deixar registrado já que se trata de um vídeo que depois eu vou disponibilizar para os estudantes que hoje é dia 10 de novembro de 2020 só para que depois esse vídeo comece a circular em algumas redes as pessoas sabem que dia isso foi feito quero agradecer a vocês obrigado obrigado aos estudantes estudantes do Arthur estudantes aqui do FG espero que a gente possa quem sabe numa próxima ocasião renovar essas relações essas discussões essas críticas essas trocas intelectuais efetivas também obrigado gente